Agora são 14 horas 52 minutos do Mato Grosso do Sul. 15h52 pelo horário de Brasília, um grande abraço pra você amigo torcedor, amigo desportista. Tarde com vento soprando razoavelmente aqui em Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. Tempo com nuvens densas, uma tarde de domingo 24 de fevereiro de 2019. Repito, nuvens densas no céu, Mundo Novense. A partir de agora nós já estamos com imagens também no Facebook, ao vivo pela Pantanal FM. Aqui comigo, à minha direita, Wilson Pereira nos comentários. Vaguinho e Gilmar no comando de som e áudio pelo Facebook da Pantanal. Alvandir Silva em nossa retaguarda, nosso diretor de externas, Alvandir Silva. E lá no plantão de informações, nos estúdios da Pantanal, na Avenida Salvador, número 50, está ele, Clodoaldo Lelis. E no tapete mais verde do que nunca, o gramado excepcional, excelente. A situação em que se encontra o gramado da Toca do Urso. E é pra lá que nós vamos saber como é que está o clima. Hoje é um dia, um jogo de seis pontos. Um verdadeiro divisor de águas dentro da tabela do Campeonato Sul Mato Grossense. E eu explico pra você, amigo torcedor. Com o empate ontem do Chapadão do Sul, em um a um, lá no estádio, Arthur Marinho, em Corumbá, no Pantanal. A equipe chega a dez pontos, a nove pontos, perdão. Chega a nove pontos com esse empate em um a um ontem. E o Urso depende somente de suas forças hoje. Uma vitória simples recoloca o Urso no G8, que são os oito clubes que disputarão a próxima fase do Campeonato Sul Mato Grossense. César Filho, situação de momento, expectativa pro jogo. Boa tarde, César. Daqui a pouquinho nós vamos ao gramado com César Filho. Mas o Wilson Pereira, nosso outro repórter, está lá e fala pra gente sobre a expectativa pra este jogo de daqui a pouquinho o Urso e União ABC. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Vanderlei Gomes. Boa tarde, amigos da Pantanal FM, amigos do Facebook. É com grande alegria que estamos aqui em Mundo Novo, no estado Cacildo Cândido Pereira, toca no Urso para receber União de ABC. União de Campo Grande, que vem a campo para enfrentar a equipe do Urso. Encontra hoje uma equipe do Urso desfalcada com cinco jogadores. Cinco jogadores desfalcam o elenco principal do Urso. Mas mesmo assim, o técnico Pedro Caçapa coloca em campo um time para sair daqui com os três pontos. Tudo ok, Vanderlei? Tudo ok, César Filho. Muito boa tarde, César Filho. Tempo nublado. Será que vem chuva tarde com 41 graus a temperatura a poucos instantes? César, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Vanderlei Gomes. Boa tarde, ouvintes da Pantanal FM. Wilson Pereira, Clodoaldo Leles, Alvandir Silva, Maguinho, também o Gilmar. Estamos aqui já no gramado esperando o apito, né, Vanderlei? Com certeza, César. E o árbitro já está definido. O quarteto que vai trabalhar desta tarde aqui na Toca. Tivemos a pré-jornada. Vamos agora com as escalações das equipes. O Clodoaldo Leles daqui a pouquinho traz para a gente os resultados de ontem. Tivemos dois jogos e hoje teremos sequência e a oitava rodada do Campeonato Sul-Mato Grossense. Se nós sempre começamos pela equipe da casa, é hora de saber quem serão os 11 guerreiros comandados por Pedro Caçapa, o experiente Pedro Caçapa. Coloca a campo quais 11 guerreiros soldados do Urso a campo, César. Quem entra em campo, você vai conhecer a escalação da Pantanal. Muito bem, muito bem. Pedro Caçapa escalou o time do Urso para enfrentar o União ABC com a estreia do goleiro Alisson. No gol, na lateral direita com a número 2, Júnior. 3, Leandrão. 4, Mancuso. Meia dúzia, Bruno. 5 para Hilber. 8, Wellington Lima. E 10, Andrezinho. No comando de ataque, 7, Guilherme. 9, Paranhos. E 11, Peixinho. É o time escalado para enfrentar o União ABC, Vanderlei Gomes. A bola vai rolar na escalação. Escalado o Urso, mas também está escalado o União ABC pelo técnico Paulo Muleu, Wilson Pereira. Tudo pronto também. O árbitro já vai dar o início da partida. E a equipe do ABC vem em campo com Jefferson no gol. Lateral direita, Luberto. Zagueiro central, Matheus. Quarto zagueiro, Bandeira. E na lateral esquerda, Vitor. Com a 5, Highland. Com a 8, Lucas. Com a 10, Luan. E com a 7, Alemão. O centroavante é Marcelinho. E com a camisa 11, Gabriel. Esta é a equipe do técnico Paulo Mule. Muito boa tarde, Clodoaldo Lelis. Ontem tivemos dois jogos pelo estadual de Mato Grosso do Sul. Boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma Jornada Esportiva, Clodoaldo. Boa tarde, Vandane. Boa tarde, ouvintes da Pantanal. Todos os nossos ouvintes e também a equipe esportiva. Grande abraço. Campeonato Sul, Mato Grosso do Sul. Oitava rodada, jogos de ontem e sábado, dia 23. O comercial perdeu por 2 a 0 para a equipe do Costa Rica. E o Corumbain se empatou em 1 a 1 com a equipe do CERC, né? Jogos de hoje, domingo, dia 24. Jogam em Dourados. A equipe do 7 de Dourados contra a equipe do Operário também de Dourados. Joga também o Urso aqui em Mundo Novo contra a equipe do Neon ABC. E o Operário enfrentando o Aquidanaense. O Operário de Campo Grande enfrentando a equipe do Aquidanaense. O Águia Negra joga enfrentando a equipe do Novo. Esse jogo do Águia Negra e o Novo será às 17 horas, né? É o jogo do Operário também do Aquidanaense, 16 horas. E o jogo do Urso e União ABC agora, 3 horas da tarde. São jogos do Campeonato Sul-Mato Grossense, oitava rodada. Ok. O futebol é show. Ah, sim, é. Aqui o futebol é show. E ontem com esse empate em 1 a 1, A equipe do Corumbainse empatando com o Chapadão do Sul em 1 a 1. Eu repito, a tabela de classificação tem em primeiro lugar o Águia Negra com 16. Corumbainse é o vice-líder com 14. O Operário Futebol Clube, o Galo da Capital Morena, atual campeão do Estado, tem 13. É o terceiro lugar. Ocupando a quarta posição na tabela de classificação está o Comercial de Campo Grande, ou seja, o Colorado da Capital Morena. Em quinto lugar, Costa Rica com 13 pontos. O Costa Rica que venceu por 2 a 0 o Comercial. Em 2 a 0 ontem o Costa Rica aplicou na Capital Morena para cima do time do Comercial. Aqui da União é o sexto com 11 pontos. Global Internet, seu provedor de confiança com alta qualidade e fibra ótica. O Chapadão com 9. Porém, o Chapadão do Sul tem 9 pontos, tem 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas e um saldo de 3 gols negativos. O União ABC tem 7, é o nono. E o Urso tem 6, é o décimo. O Urso tem 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas, 1 jogo a menos e somente 1 gol de saldo, 1 gol negativo de saldo. Portanto, o Urso depende apenas de suas forças. E uma vitória simples hoje para subir a 8ª posição e voltar a perfilar no G8. Então é um jogo que é um verdadeiro jogo de 6 pontos e um divisor de águas, repito, dentro da tabela para a equipe mundo novense. O Novo é o penúltimo colocado com 4 pontos e o Lanterna é o décimo segundo colocado, o Operário de Dourados que somou somente 2 pontos. O Urso é o único time do Campeonato Sul-Mato Grossense que está com 1 jogo a menos. Faz até agora 6 jogos e hoje joga a 7ª partida. As demais equipes, todas elas 11, demais equipes não, 10, porque esse jogo a menos é contra o Operário. Então o Operário da Capital e o Urso estão com 6 jogos, com 1 partida a menos, que será no dia 13 de março, numa quarta-feira, no meio de semana. César Filho, jogo atrasado mais uma vez, essa situação que nos deixa preocupados e ao mesmo tempo triste. É a terceira vez que o jogo tem atraso por questões de logística, é isso César? Pois é, é o pessoal aguardando aqui novamente a presença do Corpo de Bombeiros, a viatura da saúde já chegou aqui, né, já com o médico, também com a enfermeira, o secretário de saúde está lá, talvez seja a mudança do horário, né, da partida, né, que mudou para as 15 horas. Pois é, devido ao horário de verão, os jogos foram antecipados para as 15 horas e pega muita gente de surpresa. Um bom número já de torcedores aqui na toca, pelo menos a nossa esquerda, eu observo aqui um bom número de torcedores. A direita, eu não tenho a visibilidade da parte coberta, da arquibancada, mas acredito já num bom público aqui na toca do Urso. Nós tivemos no último jogo aqui dentro da toca, o jogo foi paralisado, Wilson, por cerca de 15 minutos, se não me engano, no último jogo contra o set de Dourados aqui, por questões de ausência de alguém também ligado à parte de logística, no jogo contra a equipe, no jogo contra a equipe do Águia Negro, o mesmo também aconteceu. Agora sim, apita o árbitro, a bola está em jogo e sempre pertence à equipe visitante, a saída de bola para a equipe do União ABC. Pouco tempo de atraso, apenas dois minutos, não é considerado atraso, então está aí, portanto, dois minutos, foi bem rapidinho, a bola está rolando, Wilson. É, apesar da viatura do bombeiro não ter chegado, o árbitro teve o bom senso de começar o jogo, tendo em vista que já tem a ambulância da saúde pronto para o atendimento. O Wellington Lima dá um toque de lado lá na lateral direita, recomeça a jogada com tranquilidade. Leandrão abre para receber no canto direito aqui pedindo bola, mas sai tocando com tranquilidade. Muito mal agora, acabou se atrapalhando ali com o passe, o jogador júnior, que vem da cidade do Rio de Janeiro, nova cidade do Rio de Janeiro, lateral direito júnior. Hoje tem a estreia do Alisson, que vem de Diadema, São Paulo. Muitas novidades hoje na equipe do Urso. Aguardamos o torcedor também, uma grande apresentação. União ABC teve três derrotas no campeonato, teve três derrotas dentro da competição. União ABC, duas vitórias, três empates e três derrotas. E tem nove pontos de cabeça, sobe Andrezinho. Tenta o toque para o jogador Wellington Lima. Bola desviada pela equipe do União ABC. Fica com o lateral, a equipe Mundo Novense. Se apresenta júnior para a cobrança do lateral. Tentava colocar a velocidade do peixinho, corte feito pelo lateral esquerdo da equipe do União ABC. O Victor meteu essa bola pela linha de lado. É novo arremesso, já cobrado. Toque curto. Andrezinho estava pedindo a frente, foi no solo, reclama da falta. O Elton Lima saiu do lance, tentou o passe, corta a zaga e toca essa bola. De graça onde está o quarto zagueiro, que é mancoso. O mancoso entrega o ouro para o bandido. Cai com o Luan. Luan gira o compasso, pertinho do grande círculo central. Chama a responsabilidade, imprime essa bola para emergir no contra-ataque pela direita. Corte feito pelo camisa 6 do Urso. Lateral, Bruno, mas a recuperação perfeita do Luberto. Luberto tira, chega a zaga do Urso. Tenta fazer essa bola e chegar até Hilbert. Não consegue, fica no solo e o hábito marcou falta para a equipe do Urso. Hilbert se apresenta ao camisa 5. Hilbert da equipe do Urso cobra curtinho para o Elton Lima. Lima de volta com o Hilbert. Hilbert tenta o passe curto. A sobra para o Elton Lima. Abriu na ponta canhota, onde está o lateral esquerdo, que é Bruno. Coloca na velocidade do Paranhos. Olha ele aí, Júnior Paranhos centroavante, vindo buscar jogada. Tocou para Hilbert. Hilbert tenta o passe muito mal. Mais para o zagueiro do que para o atacante. Mas se recompõe, se recupera. Toca para o Elton Lima. Tentou um chapéu para cima do adversário. E a zaga chuta para cima da perna do jogador do Urso. O Elton Lima, bola desviada pelo Elton Lima. É lateral para a equipe da capital Morena, Cesar. Correto, foi desviado no Elton Lima. É lateral para a equipe do União ABC. Comigo na jornada esportiva Supermercado Hipólito. A melhor seleção de produtos para a mesa de sua família. Preços promocionais em Mundo Novo. Farmácia estrela de Mundo Novo. Há mais de 40 anos, cuidando da saúde sua e de sua família. 3474-1137. E Farma Líder. Olha, eu informo você que a Farma Líder estará de plantão no período do carnaval. De 2 a 8 de março. Disque medicamentos. 3474-3475. Máfer. Máfer ferragens e ferramentas. Artigos de pesca e muito mais. A Máfer é uma loja completa para o seu dia a dia. Em moderníssimas instalações na JK. No centro de Mundo Novo. Bola no campo esquerdo de ataque. A pré-equipe do União ABC ganhou na raça. Foi no corpo o Gabriel. Gabi foi para a ponta esquerda e invadiu a grande área. Vai cruzar. Bateu prensado. Chega encurtando os espaços. O Andrezinho chegou cirurgicamente. Metendo essa bola pela linha de fundo. Lá vem chumbo grosso, Cesar. Pois é, o Andrezinho acabou aí proibindo, né? Interceptou o cruzamento que seria de muito perigo para a equipe do Urso. É escanteio. Escanteio para o União ABC. Levantou na pequena área. Passou por todo mundo. Vai se perdendo pela linha de lado. Vai saindo, vai saindo. Saiu em arremesso lateral. Para a equipe do Urso fazer a cobrança. Quem está por lá é ele, jogador Leandrão. Deixa para a cobrança do lateral esquerdo, Bruno. Bruno chama a responsabilidade no momento que começa uma fina garoa. Aqui na toca do Urso. Bola para o 13 que é Luberto. Luberto tenta o toque no campo de ataque. O Highland observou e deixou ela sair pela linha lateral. É só arremesso de mão para a equipe visitante da capital morena. Chegaram faltando uma hora para a partida. Vieram com um ônibus bonito, um ônibus leito, semi-leito, perdão. Olha a bola de cabeça desviada pelo Leandrão. Quase pega de surpresa. O arqueiro Alisson, estreante no Urso. Alisson que vem da cidade lá de Diadema. Estado de São Paulo. Bola no ataque. De cabeça, Cota Matheus, tira. Cai na meia cancha. Quem é que recolhe? É o 8, Lucas. Me parece que o União ABC gosta do jogo. É uma equipe leve, solta. A equipe do União ABC, o ABC da capital morena, está gostando do jogo, Cesar? Está gostando do jogo. Não estou gostando, é do time do Urso, no comecinho aqui. Muito apático até aqui, equipe do Urso. Faltando um pouquinho mais de velocidade, principalmente nessa transição de bola rápida do meio campo para o ataque. Wilson, você concorda comigo que o ABC começou melhor a partida, Wilson? É um time leve, a equipe do Urso parece ser um time mais experiente. Estão com muita determinação, com muita vontade, mas até agora as jogadas não surgiram. Enquanto que a equipe do ABC, União ABC, é um time leve com os garotos muito ligeiros. Para a bola o zagueiro Matheus, a longa distância falta para a equipe da capital morena. União ABC, Matheus com as mãos à cintura, agora não estica. Levanta a cabeça, bateu forte, um pancadaço no meio do gol, bem posicionado. O goleiro Alisson pegou bem na bola. Você ligando o seu rádio agora, essa é a Pantanal FM falando de campeonato sul-mato-grossense da primeira divisão de Mato Grosso do Sul, temporada 2019. Aqui no Cacinho do Cândido Pereira, o tempo passa. O tempo não para não, o tempo passa. Confira o tempo, confira o placar. Estamos com seis minutos e meio jogados, primeiro tempo de jogo, Urso zero, União ABC também zero, ninguém mexeu. Pelo campeonato sul-mato-grossense, sete de dourados e o peradio também de dourados, zero a zero. Na Pantanal, o futebol é show. Ah, se é, na Pantanal, o futebol é show para você que é um espetáculo de torcedor. Estamos perto de sete minutos, o Wilson Pereira fala para a gente, será que essa mudança do horário deixa as equipes um pouquinho com o futebol mais cadenciado? Porque a temperatura tem um sol para cada um agora, né, Wilson? Estava encoberto quando iniciou o jogo, agora o sol, o astro rei aparece firme, as nuvens deram uma trégua e a temperatura é muito quente, está começando um jogo muito tranquilo esses sete, oito minutos iniciais. Correto, é temperatura perto de 40 graus a cerca de uma hora, quando estávamos nos dirigindo para o estádio, porém a sensação térmica acima de 40 graus. Acredito até que teremos, viu César, a parada para a reidratação dos jogadores. Olha o ABC chegando, que perigo, cruzamento do Victor para dentro da pequenária, o Marcelinho chegou um pouquinho atrasado, ele e também o Luberto César. É, Vanderlei, uma jogada perigosa da equipe do ABC. Agora fez a sobrecarga, o Highland fez a sobrecarga para cima da meia cancha da equipe do Osso, o Hilberto reclamou ali com o pessoal da zaga, ô César, mas bateu roupa a zaga do Osso, entrou com velocidade pela ponta esquerda, o Victor bateu rasteiro, ela passou ali por toda a extensão da pequena área, por muito pouco o ABC não abre o marcador, César. Pois é, por muito pouco, hein, uma bobeira da zaga do time do Osso, quase, quase que o ABC abre o marcador. Leandrão jogando com a camisa 3, aberto pela esquerda, mais um pouquinho, o Hilberto joga como se for um zagueiro também, dando proteção ali com a ausência do Mário, que por questão de contusão, o Mário Urso hoje tem 3 desfalques por lesão. Quem são os desfalcados por lesão? O Wilson Pereira, os 3 jogadores que estão com lesão no Urso. Mário, Wesley e Rancharia com lesão. Renan e Sandro cumprindo suspensão. É, o Renan foi suspenso naquele último jogo, César Filho se lembra bem, lá contra o Operário na Capital Morena no ano passado, quando houve a reclamação, né, o Urso vencia o jogo até 48 do segundo tempo, precisava da vitória simples para ir à semifinal do Campeonato Sul Mato Grossense, e o Renan reclamou a barbaridade com a arbitragem, foi expulso lá, né, César? Foi expulso e por esse motivo ele pegou 3 partidas de suspensão, tá cumprindo. Tá cumprindo. E lá vem mais uma vez o União ABC pela ponta canhota com o Victor, fez o breque, levanta a cabeça, toca com tranquilidade para Lucas, Lucas de volta para Victor, na lateral esquerda, campo ofensivo, tocou para o Desc e é Luan, de volta para Luan, vai bater! Mas que bola bem colocada, essa passou muito perto, e eu repito, estamos perto de 10 minutos do primeiro tempo, só tá dando União ABC, César. Olha, a União ABC é um time muito rápido, um time que sabe jogar uma bola perigosa, né, para o goleiro Alisson, aí. Comigo na jornada esportiva, tornearia Jota Santos, serviço de torno e solda, e prensagens de mangueiras hidráulicas de alta e baixa pressão, fale com o amigo Jonas. Ótica científica de mundo novo, com a científica, você não perde nenhum lance do jogo, optometrista responsável, Rony Moraes. Alô, Zé Queiroz, lá na ótica científica, lá vem o Urso, na ponta direita, fez o toque para Andrezinho, voltou para o Elton Lima, experimentou, bateu a bola, sai, quicando, rasteiramente morta pela linha de fundo. O Urso agora esboça aí um contra-ataque rápido, chega também pela segunda vez, mas com menos perigo, quem chegou duas vezes com perigo nítido foi mesmo, a equipe do União ABCs. Vanderlei, pênalti para o Sete lá em Dourados. Pênalti para o Sete, vamos daqui a pouquinho saber se o Sete converte ou não, o Sete de setembro jogando com o Operário de Dourados, o Operário que tem apenas dois pontos, é o verdadeiro lanterna do campeonato, uma equipe que não conseguiu até agora nenhuma vitória. Vanderlei, goleiro defendeu, Vini defendeu o pênalti. Vini defende o pênalti, portanto o Sete não consegue converter o pênalti, zero a zero, é o clássico douradense, né Clodoaldo, as duas equipes são de Dourados. Isso, as duas equipes jogando em Dourados. Muito obrigado Clodoaldo Lelis, essa é a nossa Pantanal FM Futebol 2019, você ouve aqui. Copa Grill, unidades de armazenamento de grãos de última geração, produtos para o homem do campo ou da cidade, Mini Mercado Moreira, servindo frango e carne assada aos domingos e feriados, Fale com o Cirilo, Mineração Mundo Novo, responsabilidade do Marcão, WhatsApp 998413007, escritório Bandeirantes dos amigos Valmir e Eduardo, Malabim Acessórios, confira a mega promoção em baterias que o Malabim preparou para você. Parecia falta, parecia falta no Peixinho, mas na verdade quem fez a falta foi o Peixinho Arp, marcou falta de ataque, né Wilson? Falta de ataque, uma jogada que todos esperavam que ia ser uma falta perigosa por isso, foi falta de ataque. Olha o ABC. Olha o Luberto desceu em velocidade, uma avenida, uma alameda pela direita, mas o Leandrão fez o quê? Conta pra mim o que fez o Leandrão. É, o grande cacique Leandrão veio, não quis saber de brincadeira, não tocou pra fora, lateral do União. Xerifão já tocou pra lateral, já cobrando pelo próprio camisa 13, que é o Luberto, corte feito pela linha de fundo, agora é escanteio pela ponta direita, escanteio para a equipe do Urso de Mundo Novo, uma tarde ensolarada, 24 de fevereiro, semana que está às vésperas do carnaval, é, tá chegando o carnaval, afinal de contas o carnaval e o futebol é a paixão do povo brasileiro, o Luan levantou bola na entrada da grande área, mete a cabeça da bola, o Elito Lima e corta pela linha de lado, não evitou a saída, deixa a bola sair, o lateral esquerdo que é Victor, vai meter essa bola lá dentro da grande área, na cobrança de um lateral pertinho do escanteio, chama a presença de sua equipe no campo ofensivo, já cobrou, faz um dois curtinho ali, o Highland também está por lá, de volta para Victor, recomeça um pouquinho mais atrás, a equipe do União ABC vai invadir, reclama da falta, o árbitro não deu nada não, bola para o oito, o Elito Lima dominou, quem é que ficou no solo próprio? O Paranhos. Jogador Paranhos, camisa nove, falta em cima do centroavante Júnior Paranhos, campo direito ali no setor defensivo, lado direito do campo, bola para a Hilbert, bem como o Líber, o Hilbert ele vem a ser ali, digamos, um cão de guarda, ele fica o tempo todo ajudando a dar uma melhor guarnição no setor defensivo, com a ausência do zagueiro, o Marião, o Marião que está contundido por lesão, está fora, e o Hilbert não se expõe, na verdade ele com o Elito Lima mais adiantados, conseguem fazer a transição mais rápida dessa bola para o campo ofensivo, então, o que eu tenho notado até aqui, não sei se o Wilson e o César concordam comigo, que quando o Hilbert joga mais avançado, encostando no Elito Lima, essa bola chega mais fácil para o Peixinho, e também para o Júnior Paranhos, a ausência do Mari faz com que o Hilbert não possa se soltar muito, né César Filho? Correto, você me disse muito bem, essa colocação, quando o Hilbert recua, fica difícil, a bola não chega, mas quando ele está um pouquinho mais adiantado, aí melhora um pouco. Em posição de impedimento, camisa 11, ó que cavadinha, só que pode receber um cartão amarelo, por causa dessa brincadeira, o árbitro vai adverti-lo com o cartão amarelo, vai receber, essa regra, ela é muito clara, é o Gabriel, porque deu uma cavadinha, já estava parado o jogo, e o 11, quando o senhor, o bandeira, o auxiliar número 1, o Luiz Fernando Viegas, ele ergueu o seu instrumento de trabalho, o seu bastão, o Gabriel deu uma cavadinha, foi um golaço, né César? Foi um golaço. Mas não estava valendo mais nada, e como prêmio, ele recebeu o cartão amarelo, e a regra, eu repito, é clara, já dizia o queridíssimo Arnaldo César Coelho, bola no alto, subiu, cai onde está o camisa 11, mete essa bola para o campo de ataque, o Peixinho aparece para jogar, recebeu do Paranhos, invadiu, vai bater de perna esquerda, é perna boa, tocou para trás, quem é que aparece? A zaga do ABC, tira de qualquer forma, com o 8 Lucas, recebe na saída da grande área, puxa, levanta a cabeça, olha para um lado, olha para o outro, viu livre de marcação, o 7, que é o alemãozinho, olha o alemão aí, meteu a bola no grande círculo central, a sobra é um pouquinho mais atrás, para o 8, que é Lucas, inverteu jogada para Vitor, vai cruzar, muito mal aparece o Elton Lima, vai jogar lá atrás, chuta nas pernas do adversário, para ficar com o arrebesso lateral, para a equipe do Urso, jogo agora mais equilibrado, 15 minutos, primeiro tempo, o jogo pega um certo equilíbrio, Wilson. Sem dúvida, o Urso começa a partir para o ataque, também, também quer buscar esta vitória, adquirir estes três pontos, para entrar aí na zona de classificação, o Urso começa a melhorar, e a equipe do ABC, também faz uma grande partida, é lá e cá, e mais uma vez, o ABC, o Urso agora vai para o ataque, com o Paranhos, Peixinho, recebeu, ameaçou, partiu para cima, toca para trás, para ele, Andrezinho, opa, não viu ninguém no retrovisor, roubaram, bateram a carteira do Wellington Lima, e a sobra é com o lateral esquerdo, Victor, para a equipe, do União ABC, toca a bola, de um lado para o outro, está pedindo aqui, esse jogador, Luberto, ele desce o tempo todo, ele articula a jogada, preste atenção nesse camisa 13, o lateral direito, Luberto, é experiente, viu, não é um jogador tão novo, a impressão que eu tenho, que é um jogador rodado, um jogador experiente, de volta para o arqueiro, o arqueiro que é Jefferson, dá um bumba meu boi, na cabeça do Andrezinho, já tocou, para o volante que é Hilbert, o Leandrão está para trás, ele prefere a jogada individual, para cima do alemão, tocou na direita, para Andrezinho, viu, passando livre de marcação, jogador Júnior, lateral direito, Júnior passa o pé sobre a bola, fica com o lateral, o Urso começa a se soltar, o Urso começa a jogar para cima do adversário, tem o melhor momento agora, a equipe mundo não vence, lateral já cobrando, Júnior recebe lá atrás, pede para alguém passar, Leandrão está pedindo, no grande círculo central, na meiuca, na meia cancha do futebol brasileiro, é ele, Leandrão toca no solo, com cadência, com tranquilidade, para Hilbert, Hilbert no campo ofensivo, para Andrezinho, que toque perfeito, na direita, para ele, Júnior, Júnior bateu de biquinho na bola, opa, impedido, camisa 11 estava à frente, né César? Peixinho estava um pouco adiantado, posição irregular do ataque do Urso. No planeta redondo da bola, o ponteiro gira, gira e a gente não para, no tempo! Confira o tempo, confira o placar, estamos chegando na casa dos 18 minutos, deste primeiro tempo, na toca do Urso, o placar está em branco, Urso 0, União ABC também 0. Jogaram ontem pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras e o Santos empataram em 0 a 0 no Allianz Parque. Na Pantanal, o futebol é show! Olha o que o Luberto fez, o Wilson, eu pedi para você ficar de olho no camisa 13 do União ABC, ele fez um, dois, com perfeição, para cima da zaga do Urso, envolveu toda a zaga, e por muito, mas muito pouco, o Luberto não fica cara a crachá com o goleiro do Urso. Saiu tocando com muita tranquilidade, com muita técnica, chegaram no bico da área, erraram o último toque. Olha a chegada do União ABC, limpou a jogada, ganhou, driblou, para lá, para cá, para cima do Elton Lima, para lá, para cá, o Camisa 11, inverteu a jogada, Gabriel de cabeça, mete o centroavante, a bola vai saindo pela linha de fundo, César Filho, que jogada envolvente da equipe do União ABC, César? É, o time rápido, o time muito rápido, só dá dois toques na bola, é, complica a zaga do Urso. Eu não sei se eu estou errado, mas eu tenho a impressão que o torcedor está com cara de poucos amigos, o torcedor não está contente até aqui com o que está vendo, vê uma equipe leve, uma equipe solta, esperava um jogo fácil, mas de facilidade, não tem nada, nada, Wilson. Sem dúvida, nenhuma facilidade para a equipe do Urso, se vencer vai ser com muita raça mesmo, e com muita sorte, porque a equipe do União do ABC, é uma equipe muito forte, que vai dar muito trabalho. E olha onde o Júnior Paran, está vindo buscar a bola do centroavante, no campo de defesa, está vindo ajudar aqui, porque a bola não está chegando no campo de ataque, e essa é uma grande realidade. Recuada demais, a equipe do Urso está pecando na meia cancha, com desfalques importantes, como é o caso do Rancharia, desfalques importantes hoje, na equipe do Urso, de Mundo Novo. Falta também do Wesley no meio campo, o zagueiro Mário, que poderia liberar um pouquinho mais, o Hilber, que é o volante experiente, Hilber, que já defendeu o Águia Negra, que já foi campeão do estádio, então realmente, faz muita falta, uma meia cancha mais consistente do Urso. Bola no campo de defesa, da equipe visitante da capital morena, União ABC. Vem caminhando, passeando com a bola, Victor, já tocou na ponta esquerda, para Gabriel, lá vem Gabriel, tocou a bola, centroavante, chegava o Marcelinho, antes dele, Leandrão, dá um bumba, meu boi, tira mais, a segunda bola, está sendo do União ABC. Chega para consertar tudo por lá, o jogador Hélio Tolima, bola tocada pela linha lateral, houve o corte ou falta? É falta. É falta em cima do Peixinho. O árbitro estava bem perto do lance, o árbitro Rogério Gregório de Souza, marcou falta para cima do jogador, camisa 11 do Urso, Peixinho. Futebol 2019, você ouve aqui! Global Internet, alta qualidade em fibra óptica, pesca e pague Itália do Silvino, de segunda a segunda, o lazer espera por você, escritório despachante Jéssica do Toninho, documentação com agilidade absoluta, borracharia Vitória, conserto e comércio de pneus, atendendo aos domingos e feriados, na Castro Alves, oitocentos e setenta e sete, vereadores Paulão do PV, Pinduca e Gil do Amaral, incentivando o esporte. Pantanão, S.I.L. Tem gol! Tem gol! Aonde? No Campeonato Sul-Mato Grossense, o sete marca o primeiro, sete, um, a equipe do Operário, zero. É, e com esse resultado, o sete vai chegando a treze pontos, uma, um passo importante para a classificação do sete dourados, que começou o campeonato, é, a três jogos, os primeiros três jogos, se não me engano, foram três derrotas, a equipe do sete, três jogos, três derrotas, e agora vem, com vitórias consecutivas, dentro do campeonato, e vale ressaltar, o goleiro, Roger de Mundo Novo, é o arqueiro do sete, e o Fabão foi embora, e me parece que foi embora para o time de dourados também, né César? Foi, foi, o presidente Gidenal acabou liberando o Fabão para o sete de dourados. O júnior lateral direito da equipe do Urso recebeu o cartão amarelo. Portanto, o amarelo... Uma entrada sem necessidade alguma, deu um carrinho por trás com os dois pés, e acabou derrubando o jogador do União, e recebeu o cartão amarelo. Não era necessário. De forma alguma. Aí, observação importante do nosso repórter Wilson Pereira, enquanto eu falava com o César, que o Fabão foi embora para a equipe do sete de dourados, goleiro Roger Paranjo também está lá, o Urso tem estreia hoje do arqueiro Alisson, de Diadema, São Paulo, e aqui tem bola parada, jogo parado, porque tem um corpo estendido no grabado. Essa frase é antiga. Alemão! Está caído, não tem muita pressa. Nós estamos com 23. Estamos chegando perto de 23. Já cobrado para Lucas. Lucas toca na direita. Abriu onde está o centroavante, que é Marcelinho. Chega por baixo. O Leandrão não quer brincadeira, não. Cortou, carrinhou, meteu pela linha de lado. É arremesso lateral para a equipe da capital morena, Campo Grande. Quem é que vai para a cobrança é o camisa 13, Luberto. Luberto já cobrou. Busca um pouquinho mais atrás. O jogador camisa 8, Lucas. Lucas saiu com bola e tudo, dando um arremesso de graça para a equipe do Urso. Se apresenta para a cobrança lateral. Esquerdo, Bruno. Bruno e Hilbert. De volta para Hilbert. De pé na canhota. Hilbert tentava o passe para Peixinho. Corta de qualquer forma. Luberto, camisa 13, mete a bola pela linha de lado em arremesso manual para a equipe Mundo Novense. Paranhos vem buscar. O centroavante está vindo buscar a jogada. Olha ele aí no campo de defesa. Júnior Paranhos recomeça com o Leandrão. Leandrão de pé na direita. Toca a bola. Não tem pressa, não. Lá onde está colocado o quadro zagueiro, que é Mancuso. Mancuso procura o Andrézinho na ponta direita. Deu uma casquinha de cabeça para o Wellington Lima. Vai cruzar, vai cruzar. Ô, Wellington Lima. Não faz assim, não. O Wellington Lima pegou muito mal na bola, César. Pegou mal na bola. Infelizmente, a bola saiu pela linha de fundo. É tiro de meta para o União ABC. Corta de cabeça Mancuso. Descia pela esquerda. Equipe União ABC. Mancuso sobe no terceiro andar. Dá um testaço na bola pela linha lateral. E arremesso de gol para a equipe. Visitante a equipe da União ABC. Comigo na jornada esportiva Supermercado Hipólito. A melhor seleção de produtos para a mesa de sua família a preços promocionais todos os dias é com o supermercado Hipólito. Farmácia Estrela de Mundo Novo há mais de 40 anos. Cuidando da saúde sua e de sua família. E a farmácia Farma Líder. A Farma Líder estará de plantão nos dias do carnaval. De 2 a 8 de março. Plantão Farmacêutico em Mundo Novo. Farma Líder. Disque Medicamentos. 3, 4, 7, 4, 34, 75. Máfer. Tudo em ferragens e ferramentas. Alô Marcelo. Um grande abraço. Artigos de pesca e muito mais. A Máfer é uma loja completa para o seu dia a dia em modernas instalações na Avenida JK no centro de Mundo Novo. Tornearia J. Santos. Serviços de torno e solda e prensagens de mangueiras hidráulicas de alta e baixa pressão. Fale com o Jonas. E ótica científica de Mundo Novo. Com a científica você não perde nenhum lance do jogo. Optometrista responsável Rony Moraes. Deixa eu mandar um abraço para o Strulli. Strulli. Alô meu amigo Strulli da Casa de Carnes. Strulli. Lá dexo ao mercado e conveniência J. Santos do meu amigo Dinei. O Strulli está aí começando uma nova fase na sua vida com a sua casa de carnes. Estamos torcendo para que você faça um grande sucesso. Meu amigo Strulli. Você conhece o Strulli Cesar? Não, não conheço não. É meu amigo Strulli aqui da cidade de Mundo Novo. Ele que está agora lá com o Dinei. Lá no mini mercado J. Santos do Dinei. Bola tocada em lateral já cobrado para Andrezinho. Tocou na canela dele no joelho esquerdo e saiu pela linha de lado. É novo arremesso. E o Pedro Caçapa. O inquieto. O inquieto Pedro Caçapa. Fica ali afoito gritando com o urso. Afoito porque o urso agora não consegue sair daquela área direita. Lá da lateral direita. Fica ali cobrando vários laterais. A equipe do União também deu uma acomodada. Não sei se a temperatura ou o cansaço já. Mas o jogo deu uma caída. Pois é. E acredito que teremos a parada para uma hidratação. Porque estamos no horário brasileiro de verão. Não, terminou o horário brasileiro de verão. Mas nós estamos no verão. E a temperatura acima de 40 graus é mais do que necessário. Uma parada para a hidratação. Não parada técnica, mas para a hidratação, né César? Pois é. Eu também acho que vai ter uma parada técnica. Nós estamos já com 26, perto de 27 minutos desse primeiro tempo. Zero a zero. Você que está ligando o seu rádio agora e quer ver o jogo. Entra no Facebook da Pantanal. O jogo está sendo transmitido ao vivo. Com imagem, com áudio. O mesmo som que você curte na Pantanal. Você tem também as imagens do jogo no Facebook da Pantanal. No último jogo tivemos mais de 3 mil visualizações. Mais de 3 mil internautas assistindo e ouvindo pela Pantanal. E assistindo no Facebook um trabalho do Vaguinho, do Gilmar. A equipe qualificada e preparada. E que tem amor àquilo que faz. Aqui nós temos Alvander Silva. E no ataque nós temos Peixinho para o Urso. Peixinho vai cruzar. Fez o break. Foi para cima. E cadê o primeiro. O segundo. Reclamou de um pênalti. Mas eu tenho a impressão que não houve nada. Escutei. Ele forçou um pouquinho a barra. Mas saiu rápido dos dois zagueiros. Saiu rápido dos dois zagueiros. Acabou tocando. O zagueiro saiu pela linha de fundo. É escanteio para a equipe do Urso. Torcedor reclamou de pênalti. Eu não vi. Você viu, Wilson? Não, não. Ele forçou a jogada. Se jogou. Não foi pênalti não. Está certo o árbitro. Bola em cobrança de escanteio. Pela ponta direita. Bola levantada na pequenária. Subiu o zagueirão de cabeça. Meteu pela linha de fundo. Foi o Paranhos quem subiu. Junto com o Mancuso e também com o Leandrão. Mas o Paranhos deu um testaço. Ela foi pela linha de fundo. É só tiro de meta. No planeta redondo da bola. O ponteiro gira, gira. E a gente não para no tempo. Confira o tempo. Confira o placar. 29, 29. Primeiro tempo. Olha a equipe do ABC no ataque. Zero a zero. Ninguém mexeu. Rouba a bola. Hilbert. Sai rápido. Como se for um líbero. Hilbert tocou na ponta esquerda. O Elton Lima. Traz para a perna direita. Pede para alguém passar para receber. Mas se recompõe muito rápido essa equipe do União ABC. Ela é leve. Com uma gurizada. Uns atletas aí. Com a faixa etária. Acredito bem baixa. Viu? Não vou nem chutar. Mas acredito. Perde 20, 20 e poucos anos. Uma garotada leve. E tem facilidade para recompor o setor defensivo. Wilson. Tirando o lateral aqui direito. Que o camisa número 13. Que é da equipe do União. E o restante é uma garotada bem jovem. Realmente. Uma faixa etária de 22 anos. Por aí. Nós teremos no intervalo hoje. A presença do nosso grande comentarista. Repórter esportivo. Júlio Melo. Estará conosco analisando o que ele viu. No primeiro tempo. Por enquanto estamos chegando perto de 30 minutos. E no intervalo ele estará aqui com a gente. Comentando o intervalo legal da Pantanal. Num bate e rebate com Clodoaldo Leles. Na nossa central de informações. O sete vai vencendo por 1 a 0. O operário no clássico do Uradense. Vai dando sete 1 a 0. E nós teremos ainda hoje. Outros jogos. Começando às 16 horas. O operário futebol clube. Contra o Aque da Uradense. E o Águia Negra às 17h30. Um pouco mais tarde. Vai jogar contra o novo. Também da capital morena. Campo Grande. O tempo vai passando por aqui. 30 minutos jogados. Sol brilhando forte. Um bom público no estádio. Né César? Um bom público na toca do urso. Um bom público comparece para prestigiar aí esse jogo contra o ABC. Mete a cabeça na bola. A zaga do urso cai sempre com ele. Luberto. Luberto tenta plugar jogada com o centroavante que é Marcelinho. Peixinho vai para cima da zaga adversária. Vai no corpo do camisa 4 que é o Bandeira. Bandeira apresentou somente um mastro. Virou de lado deixando como aquelas que as canetas fossem um mastro. O Bandeira virou e deixou a bola para o seu companheiro tocar para o campo ofensivo. Quem se apresenta para jogar é lá pela esquerda o Alemão. O Alemão, o Jandai. A gente conversava com o Jandai antes do jogo e eu disse, olha, 4-4-2 a equipe do ABC. Falou, não, o Alemão joga um pouquinho mais aberto. E é verdade. O camisa 7 alemão joga mais aberto. Vai chegando a União ABC. Deu um bombaço, meu boi. Chega por lá. Leandrão desvia. Cai com o arqueiro que é Alisson. Estreante arqueiro. Alisson da equipe do urso. Está ligado no jogo, né? O Alisson está ligado no jogo. Está fazendo uma boa partida aí nesses 30 minutos iniciais. Pois é. O titular Diego, camisa 12, está no banco hoje. Muito forte essa bola. O Hilbert meteu essa bola muito forte direto pela linha lateral em arremesso para o jogador Luberto que fica conversando com o arbitragem. O arbitragem cobra o lateral. Cobro lateral. O jogo apitou. Essa é a impressão que eu tenho com o arbitragem falando para o Luberto. É isso que você entende também daqui da cabine, Wilson? Sem dúvida. Ele fica batendo boca e o arbitragem pedindo para colocar a bola para correr. Luberto já cobrou para o 10 que é Luan. O Luberto e esse 10 Luan aqui fazem sempre uma triangulação perfeita. Bola lá na esquerda para a Highland. Highland tocou para a Alemão. Alemão na meia esquerda. Olha o Alemão aí. Passou pelo primeiro, não passou pelo segundo que é o Wellington Lima. Mas ainda Alemão tem rebote e meteu pela linha de fundo. Que facilidade. Passou por um, por dois. Até parecia que o Wellington Lima já tinha posse da bola. Mas ele brigou até o último instante. Ficou com a posse da bola e bateu de virada. Ela saiu pela linha de fundo. Arqueiro do Urso. Alisson toca para a Hilber. Volante Hilber abre na direita para a Júnior. Lateral Júnior. Pede para alguém passar. Passou, recebeu o Andrezinho. De três dedos. Recomeça mais atrás com o Mancuso. Mancuso tem Leandrão ali do seu lado. Bola tocada para a Hilber. Que aparece e pede ali na zaga central. Hilber para Leandrão. Leandrão. Pede para alguém passar no campo de ataque. Tocou para Peixinho. Deu uma casquinha na bola. Encontrou por lá o lateral esquerdo. Agora sim, olha o Peixinho. Quem havia dado uma casquinha na bola era o jogador Bruno. Bruno levantou de perna esquerda para Andrezinho. Tira a zaga. Muito ligada no jogo. Mateus e Bandeira. Jogador zagueiro e quadro zagueiro. Mateus e Bandeira. Os jogadores focados, ligados. Olha o Alemão aí. Alemão foi tocado. Opa! Deixou o braço. O Mancuso deixou o braço no rosto do Alemão. Deixou o braço. O Alemão é muito rápido. O Mancuso acabou cometendo a falta aí. É perigo para o goleiro Alisson da equipe do Urso. Perigo contra a meta. Ursulina contra a defesa do União Recreativo Social Olímpico. Urso de Mundo Novo. É falta. Umas dez jardas fora da grande área no campo esquerdo de ataque. Lá no bico da grande área. Dez passos no bico da grande área. Pela esquerda. Campo ofensivo do União ABC. Vai para a bola quem está por lá. O jogador Lucas e Luan. Dupla sertaneja. Lucas e Luan. Vai para a bola Lucas ou Luan. É o camisa dez Luan. Me parece quem vai para a cobrança o dez Luan. Autorizou o árbitro. Autorizou. Foi Lucas para a bola. Bateu. Bem colocado o arqueiro Alisson. Deu rebote. A sobra é com a equipe do União ABC com o nove. Que a Marcelinha experimentou. Bateu para fora. Foi no golpe de vista. Tirou essa bola com os olhos o arqueiro Alisson. O Alisson fez uma bela defesa no rebote. Novamente a equipe do União bateu. Mas para fora não levou perigo para o goleiro Alisson. Futebol dois mil e dezenove. Você ouve aqui. Copa Grill. Unidades de armazenamento de grãos de última geração. Produtos para o homem do campo ou da cidade. Mini mercado Moreira. Servindo frango e carne assada aos domingos e feriados. Fale com o Cirilo. Mineração Mundo Novo. Responsabilidade do Marcão. WhatsApp nove nove oito quatro um três zero zero sete. Escritório Bandeirantes dos amigos Valmir e Eduardo. Malabim Acessórios. Confira a mega promoção em baterias que o Malabim preparou para você. Pantanão FM. Vanderlei e Gomes. A voz do futebol. A voz de uma grande legião de torcedores unindo dois estados e dois países. Na mesma emoção. Cento e cinco vírgula cinco. Você ouve. Você assiste o jogo no Facebook. Lá vem o União ABC. Vai cruzar. Cruzou. Na pequena área. Vai chegar o centroavante Marcelinho. Vai encarar o marcador. Chega bem. O Bruno chutou em cima do Paranhos. Olha. O centroavante Júnior Paranhos está toda hora buscando essa bola no campo defensivo. porque não chega no ataque. A equipe do Urso tem dificuldades para fazer a bola passar do meio campo para o ataque, César. É difícil. Está difícil para o Urso. Não tem opção. Está difícil esse primeiro tempo para a equipe do Urso. Jogando muito recuada. Falta articulação no meio campo. Faz muita falta Wesley, Rancharia e Mário. E o próprio Djalminha, né? E o Djalminha. Três, quatro preciosos desfalques para a equipe do Urso. Leandrão tira de qualquer forma. No bate-rebate. Quem é que chega por ali? O Bruno deu combate. Vem buscar aqui atrás mais uma vez Júnior Paranhos. Evita que a equipe do ABC chegue ao ataque e mete a bola pela linha lateral. É novo arremesso de mão para a equipe campo-grandense. Sempre ele. Luberto na bola. Camisa 13. Luberto é o nome dele. Lateral cobrando para o 10 que é Luan. Dominou. Já deixou para Alemão. De cabeça sobe Leandrão. Briga no alto com o Highland. Opa! Foi deslocado. Jogador do Urso deslocado no terceiro andar. O árbitro marcou. Falta para a equipe mundo novense. Falta em cima do Peixinho. Quem vai para a cobrança é Hilber. Hilber chama alguém para jogar. Isso, o Elton. Tem que se apresentar mais. O Elton Lima tem que se apresentar mais na meia cancha. A equipe depende muito hoje de o Elton Lima. Depende muito também do jogador Guilherme. É o Guilherme que nós estamos nos confundindo às vezes com o Peixinho. O sete. Guilherme que está indo atrás da bola agora. Olha ele aí. Guilherme na captura do 10. que é Luan. Luan tocou. A zaga chega. De qualquer forma, a zaga do Urso. Sobra de bola é para a equipe do União ABCB. Inteligente. Agora o Bruno chutou nas pernas do adversário. E me parece que o alemão está no gramado. Está caído o alemão. Jogador alemão está estendido no gramado. O árbitro da partida está chamando a atenção. Deu cartão. Deu cartão para o Elton Lima. Camisa número 8 da equipe do Urso. Pois é, cartão amarelo para o Elton Lima. A gente observa a equipe do União, um time mais técnico, que faz uma tabela muito boa, envolve a equipe do Urso. Enquanto que o Urso tenta o lançamento direto na maior parte das jogadas, tentando a ligação direta. Não está conseguindo União de Campo Grande melhor no jogo até o presente momento. Começa a dar resultados já a temperatura elevadíssima. Jogador alemão sentindo câimbra, César. Está sendo atendido ali. Está conversando com o árbitro da partida. Ainda não solicitou a entrada do departamento médico. Só os maqueiros estão no local. A maca entra, vai sair de maca o jogador sete alemão da equipe do União ABC. Enquanto isso, nós vamos girando e agradecendo aos nossos patrocinadores que fazem acontecer o futebol. As transmissões, tanto pelo Facebook, quanto pelas ondas da Pantanal FM. E o alemão retirado agora, vem aqui bem pertinho da torcida. E a torcida faz aquela sonora vaia para o alemão. Supermercado Hipólito. A melhor seleção de produtos para a mesa de sua família. Preços promocionais todos os dias. É com o supermercado Hipólito. Farmácia estrela de Mundo Novo. Há mais de 40 anos cuidando da saúde sua e de sua família. 3474-1137. Farma Líder. Plantão nos dias de carnaval. De 2 a 8 de março. O plantão farmacêutico em Mundo Novo é Farma Líder. 3474-3475. Comigo também Máfer. Tudo em ferragens e ferramentas. Artigos de pesca e muito mais. Uma loja completa para o seu dia a dia. É Máfer. Modernas instalações na Avenida JK. No centro de Mundo Novo. Olha o ABC chegando. Passou por um, por dois. Deu um pancaço. Um torpedo nas costas da zaga do urso. Passou como quis por lá o Lucas. Passou como quis o Lucas. Deu uma pancada. O Mancuso acabou fazendo o corte. É escanteio para o União ABC. Vai para a bola o 10 Luan. Camisa 10. O meia esquerda Luan chama responsabilidade para a cobrança do escanteio. Estamos quase chegando na casa dos 40 minutos desse primeiro tempo. O jogo sendo transmitido pela Pantanal. Com áudio também com vídeo no Facebook. Bola levantada. Não alcança o comando de ataque. Sobra para Leandrão. Não consegue evitar a saída de bola. E acabou de graça. Dando um lateral para a equipe adversária. Porque ninguém gostou para jogar com o Leandrão. Mais uma vez. Luberto na bola. Luberto pede para alguém gostar para receber. Para se apresentar. O 5 que é o Raylan. Deixa para o centroavante. Vem buscar jogada Marcelinho. De volta para Luberto. Luberto agora sim. Agora tocou para o Raylan. Raylan para o centroavante Marcelinho. Levanta para o Alemão. Alemão briga no alto. Quem é que leva vantagem nessa? É o Mancuso. Tocou para Leandrão. Num tapa só na bola. Mete para o campo de ataque. Para Peixinho. Brigou no primeiro momento. Deu corpo para o adversário. A sobra com o quarto zagueiro. Que é a bandeira. Bandeira. Estica o Mastro. Olha o gol chegando. Bateu na rede. Pelo lado de fora. E o árbitro foi na do bandeira. Luiz Fernandos Viegas. Está marcando escanteio. César. Está marcando escanteio. Os jogadores reclamam bastante. Eles falam que a bola já estava fora. Mas o bandeira pegou escanteio para a equipe do Rio. Tem gol. Daqui a pouquinho tem gol. Agora tem cobrança de escanteio pela ponta esquerda. Vai para a bola. Lucas levantou a meia altura. Olha o desvio. Vai tirar de qualquer forma. Reclama de um toque de mão dentro da área. A equipe do ABC ficou reclamando. A zaga levanta o braço. Reclama com arbitragem. Bola para o alemão. Está impedido. Está na mesma linha da jogada. Muito bem posicionado. O auxiliar número um. Luiz Fernando Viegas. Tem gol. Aonde? No Campeonato Sul-Mato Grossense. O sete marca mais um. Sete e dois. Operário zero. Na Pantanal. O futebol é show. Para você amigo torcedor. Que é um espetáculo de torcedor. Tornearia Jota Santos. Serviços de tono e solda. Prensagens de mangueiras hidráulicas. De alta e baixa pressão. É com Tornearia Jota Santos. Do meu amigo Jonas. Desce pela direita a equipe do Urso. Com o Andrézinho. Recebeu. Tocou para Peixinho. Na entrada da grande área. Balança o corpo. Balança a cidreira. Para lá. Para cá. Pede para alguém chegar para jogar com ele. Para a perna boa. Limpou a jogada. Falta para cartão. Deixou a bola. E foi. Vai levar cartão. Foi nas pernas do adversário. Me parece que é o zagueiro Matheus. Vamos só confirmar se é o zagueiro Matheus ou o lateral esquerdo Victor. É o Victor Cesar. É o Victor. Amarelo para o lateral esquerdo. Victor deu no meio do Peixinho. Acertou o Peixinho. Acertou o Peixinho lá. Ele ia fazer o cruzamento. Com toda a certeza. Mas o Victor acabou cometendo a falta. Levou o cartão amarelo. O Wilson. Tirou a escama do Peixinho, Wilson. É uma jogada boa pela direita agora. O Leandrão vai para a área. Mancuso. Bruno. Jogadores. Não. O Bruno ficou. O Bruno ficou. E jogadores ali alto para a equipe do Urso tentaram o cabeceio em direção ao primeiro gol. Wellington Lima para a bola. O Wellington Lima para a bola. Camisa 8. O Wellington Lima levantou no segundo pau. Quem é que sobe? Subiu o Peixinho. Bateu na zaga. Sobrou para o 10. Que é Luan. Atira, Dalilo. Cai na meia cancha. De qualquer forma, não quis graça, não quis brincadeira, não. O Paranho está no chão, né? E olha, ele deve estar sangrando, porque ao subir ele cabeceou com a zaga. Me parece que teve um choque ali, cabeça com cabeça. Enquanto isso, vamos girando em nome de ótica científica de Mundo Novo. Com a científica, você não perde nenhum lance do jogo. O optometrista responsável, Rony Moraes. O Wilson chamou, falou. Não, pode prosseguir. Mas eu quero que você fala. Então, vamos lá. Vamos lá, falando que o Paranho continua caído ainda, buscando atendimento. O camisa número 9 da equipe do Urso agora já levanta. Tudo bem com ele. Esse é o meu irmão Wilson Pereira César. Gostou dessa, César? Chamou? Chamou? Falou, César? Chamou, falou. Fala aí, então. Eu não chamei, César. Grande função. Mas falou, né, César? Não chamou, mas falou. Clodoaldo Lelis, situação de momento e hoje os clássicos, hein, Clodoaldo? E teu peixe da vila? O peixe é mais líder do que nunca. Seis vitórias e um empate no Campeonato Paulista. O peixe do Clodoaldo Lelis é o melhor time do Campeonato Paulista disparadamente, Clodoaldo. Opa, o peixe foi ontem lá na terra, né? Na terra do Parmeiro e conseguiu empatar o jogo lá. Praticamente ganhou, empatou o jogo lá, né? No Arena Palmeiras o peixe empatou com o Palmeiras ontem 0 a 0. Idale Peixe. Idale Peixe, peixinho, limpou o primeiro, limpou o segundo, peixinho, bateu, tocou, parou o goleiro, olha o gol. No meio da rua é gol, é gol, é gol. Gol! É gol! A mãe que vinha amanhã no futebol, é a galera feliz da vida. É gol! De um peixe para peixinho, peixinho na dor de braçada pra lá pra cá. Tocou pro Guilherme, camisa 7. Guilherme é o nome dele. O camisa 7, Guilherme acertou, pancadaço do meio da rua. César Filho desencanta o sete e faz coraçãozinho pro torcedor, César um gol importante para a equipe do Urso no finalzinho aqui do primeiro tempo mas o goleiro bateu roupa o goleiro da equipe do União, aí o Urso abre o marcador aqui no finalzinho do primeiro tempo pertinho dos 45 minutos do primeiro tempo dois minutos de acréscimo numa jogada sensacional do Peixinho na minha esquerda saiu do primeiro, cobrou rápido saiu do segundo foi pra cima do adversário tocou para o camisa sete Guilherme que acertou o pancadaço, o goleiro tentou pegar a bola em dois tempos, mas quando deu o primeiro tempo ele meteu pro fundo da rede o Urso. Ele foi feliz, o Jefferson foi muito feliz, ele pediu desculpa a todos os jogadores eu não vi os jogadores do União ir cumprimentar ele, dizer que tá tudo bem, viraram a cara ele foi um e um pedindo desculpa fiquei com dó até do jogador Jefferson, foi muito feliz no lance uma bola fácil, tentou pegar em dois tempos o capô enfiando pra dentro do gol naquele mesmo gol onde o goleiro do Urso bateu uma bola com a mão e empurrou pra dentro também contra a equipe do Águia Negra você se lembra disso, César? Eu lembro, lembro o gol que o Diego levou realmente uma falha, mas o goleiro Jefferson agora acabou também houve uma semelhança no lance, só que aquela lá era uma bola baixa e essa é uma bola mais alta, correto, dois minutos e acréscimo. Vamos a quarenta e sete não tivemos a parada para a hidratação ou reidratação, o hábito deixou seguir o jogo, que começou exatamente às quinze horas e a equipe do Urso vai fazendo o dever de casa, neste momento a equipe do Urso volta no G8 volta dentro da zona de classificação para a sequência do campeonato Sul-Mato Grossense bola para Peixinho, toca para Andrezinho tenta partir pra cima do adversário que chuta nas pernas do Andrezinho para ficar com o lateral estamos a quarenta e seis e trinta trinta segundos para terminar o primeiro tempo e o torcedor gostou e ele pegou muito bem na bola uma bola na verdade com efeito ela saiu meio que prensado um chute meio prensado e ela foi com um efeito que acabou atrapalhando a defesa do arqueiro o Jefferson, né Wilson? tem que chutar, não tem como fazer o gol se não chutar ele arriscou, chutou do meio da rua e foi feliz porque o goleiro falhou tentou a defesa em dois tempos acabou fazendo o gol da equipe do Urso um a zero o Urso jogava pior que a equipe do União no momento que o União jogava mais tocava mais a bola tinha jogadas mais agressivas o do meio da rua o Urso tentou e fez um a zero o Urso quem não chuta não marca quem não chuta não faz pelo menos esse é o chavão mais antigo do futebol o Urso de Mundo Novo conseguiu equilibrar as situações depois dos 15 minutos é uma equipe muito leve muito solta é essa equipe muito veloz ela pode ter um ataque letal pois não, César? estamos recebendo aqui o grande zagueiro o Leandrão que é o xerife ali atrás Leandrão é um gol muito importante no finalzinho aqui do primeiro tempo para a equipe do Urso voltar aí com mais tranquilidade e ir para o segundo tempo, né Leandro? sim, gol importante mas deixando claro que não ganhamos nada ainda é voltar ligado agora para o segundo tempo e sair com essa vitória em nome de Jesus que nós estamos precisando pontuar no campeonato aí esse é o zagueiro Leandro fez uma grande partida aqui no primeiro tempo nós estamos agora com o Alisson que está estreando no gol da equipe do Urso e estreando muito bem aqui no primeiro tempo graças a Deus tive a oportunidade de estar estreando hoje estamos saindo no primeiro tempo com resultado bom a princípio agora é voltar para o segundo tempo ainda mais focado e sair com a vitória que é o mais importante no dia de hoje e esse é o goleiro Alisson que estreia hoje na equipe do Urso de Mundo Novo vai para o vestiário nesse momento o Pedro Caçapa está por aqui professor um gol importante no finalzinho do primeiro tempo não é Caçapa? é verdade né cara mesmo a gente não jogando bem porque não estamos jogando bem mesmo entendeu cara estamos dando muito espaço para a equipe deles porque é uma equipe muito rápida certo e a gente está dando muito espaço para os caras jogarem são jogadores muito rápidos são jogadores que só dão um doido na bola são jogadores de velocidade jogadores de movimentação então estamos dando muito espaço para eles e não estamos jogando bem sinceridade não estamos jogando bem vou cobrar isso agora no segundo tempo entendeu um intervalo agora porque a gente não pode jogar do jeito que a gente jogou entendeu cara o Guilherme teve mérito no gol dele teve mérito porque arriscou né mas a gente tem que melhorar entendeu a gente tem que melhorar tem que ser um time que faz mais forte tem que ser um time que trabalha mais a bola não erra tanto como nós estamos errando principalmente do nosso lado direito aqui estão dando muito espaço para o menino para o camisa 11 dele jogar e o lateral esquerdo jogar o Andrezinho tem que dobrar na marcação junto com o Júnior aqui para a gente poder acertar nosso time logicamente ganhar o meio campo e começar a trabalhar a bola entendeu se impor no jogo entendeu cara se impor no jogo a gente está dando muito espaço para a equipe dele jogar entendeu cara não pode estar dando esse espaço nós estamos ganhando o jogo está certo mas nós temos que melhorar e esse é o professor Caçapa ele é franco o time não está bem vai agora conversar com a rapaziada aqui nos vestiários para a volta do segundo tempo Mandalay é o Wilson Gomes prosseguindo os trabalhos como dizia o professor Pedro Caçapa o urso não foi legal nesta etapa inicial está deixando a União jogar demais eu estou aqui ao lado do Júlio Melo que é o nosso comentarista esportivo também da Pantanal e também do Facebook Júlio a equipe do ABC acabou envolvendo o urso e o urso achou o gol no finalzinho do primeiro tempo um jogo bom o urso também teve algumas opções de ataque boas no decorrer da partida mas a equipe do União comandou esse primeiro tempo Júlio a equipe do União ela teve bastante volume de jogo nesse primeiro tempo comandou todas as ações tanto na defesa como o urso sentindo bastante dificuldade na saída de bola para trabalhar as jogadas acho que quem tem que chamar um pouco dessa responsabilidade na hora do urso sair o Elton Lima e também o Hilbert tem que chamar essa responsabilidade porque eles tem qualidade para fazer essa transição da bola da zaga para o meio de campo para essa bola não sair tão rifada então o que acontece o zagueirão Leandro ele está fazendo o que ele pega a bola a bola gira de um lado do outro e não tem opção dá aquele bumba meu boi para frente houve essa infelicidade do goleirão da equipe do União ABC que não foi muito acionado no primeiro tempo e acabou aí numa felicidade do nosso atacante o Guilherme que chutou e a infelicidade do goleirão que acabou espalmando para dentro do arco Júlio eu comentava isso a equipe do União eles tem uma triangulação toque de bola que acaba envolvendo o urso e tanto no ataque quando todos voltam também para ajudar a defender enquanto que o urso depende muito do futebol do Elton Lima e do Hilber para segurar a bola no pé aí quando a bola passa pelos pés do Andrezinho de outros jogadores eles não seguram a bola eles rifam a bola e acaba perdendo a posse de bola a bola acaba queimando no pé de alguns jogadores a gente não pode cobrar tanto deles são jogadores que eles estão jogando em posições improvisadas devido a limitação do elenco do urso que o técnico Caçapa teve que reorganizar reestruturar toda a sua equipe para que a equipe do urso conseguisse montar um time para encarar de igual para igual a equipe do União ABC diferente da equipe do União ABC que com camisa 7 o alemão e o 10 o Luan e o camisa 8 o Lucas eles tem liberdade e faz essa triangulação como você disse muito bem dentro do meio de campo e acaba sobrando espaço para o Marcelinho e também para o camisa 11 Gabriel da equipe do União ABC o jogo que tinha tudo para ser fácil né Júlio porque o urso que não se encontra bem no campeonato o ABC também não se encontra bem a gente previa que seria um time fraco mas não é isso que mostraram aqui nesta tarde sim um time muito bom um time rápido um time tático o que era para ter construído um placar tranquilo acabou sendo um gol inesperado futebol a gente não tem como colocar por merecimento né Wilson futebol ele se decide dentro das quatro linhas e nem sempre a equipe que manda no jogo é a equipe que consegue abrir o placar é a equipe que consegue trazer o resultado positivo o destaque para mim da equipe do urso desse primeiro tempo foi o goleirão Alisson ele que está estreando fez grandes defesas trouxe uma segurança ali para o Leandro e também para o Mancuso dentro ali os dois zagueiros da equipe do urso e o que que acontece o urso ele foi se defendendo foi se defendendo tentando buscar um contra-ataque numa jogada muito inteligente aqui do lado esquerdo do ataque do urso com o Peixinho que sofreu a falta cobra rápido lança a bola para o Guilherme o Guilherme se viu sozinho não tinha o que fazer arriscou o chute e abriu o placar para a equipe do urso não é merecimento mas 1x0 para a equipe do urso está na frente do concurso o Guilherme não tinha ninguém na área para tocar para fazer o levantamento na bola da área ele arriscou o chute e deu certo o urso 1x0 quanto ao trio de arbitragem o árbitro até o presente momento tranquilo né na partida está passando despercebido na partida vejo o Rogério muito seguro os critérios adotados tanto nos cartões amarelos para o lado do time do urso também da equipe do União ABC vem bem seguro nessa arbitragem vem tranquilo que o segundo tempo possa continuar assim que o árbitro não precise aparecer no jogo em nenhum lance polêmico que ele continue com essa firmeza no apito essa segurança que se fosse para dar uma nota para ele 9 hoje era uma nota excelente pelo primeiro tempo da arbitragem do Rogério as coisas definem no segundo tempo e o urso tem sido muito azarado no segundo tempo no finalzinho da partida a gente tinha uma vitória garantida recentemente quando acabou levando o empate aos 47 minutos do segundo tempo esperamos que o urso toque essa bola valorize mais a bola na posse a posse de bola não fique rifando essa bola para poder passar o tempo e de repente construir um placar mais elástico a história do segundo tempo pode ser outra porque o que acontece o União ABC eu vejo vai ter que se lançar um pouco mais porque com esse 1x0 União ABC e o urso estão trocando a posição o União ABC vem para a posição do urso e o urso sobe para a posição do União ABC e ficando com os dois pontos à frente da equipe do União ABC então o União ABC eu vejo que vem para cima o urso o que tem que fazer trabalhar com a cabeça trabalhar consciente o técnico caçapa acredito que vai dar uma chacoalhada no Hilbert e no Elton Lima já deu acredito que vai dar essa chacoalhada nesse falar galera eu preciso de vocês eu preciso que vocês dê esse volume de jogo para a equipe do urso no meio de campo que vocês valorizem essa aposta de bola que são os jogadores que tem esse potencial para isso para que a equipe do urso possa trabalhar de forma melhor no segundo tempo antes de começarmos o nosso bate-papo o Pedro Caçapa conversava com o Cesar Filho e cobrando principalmente esses dois jogadores que pode cobrar mais deles exigir mais deles porque são jogadores experientes né que podem somar muito é verdade são esses jogadores como a gente falou pode ser referência se eles fizerem esse papel no meio de campo o Wilson o que a gente pode fazer a gente pode dar mais liberdade para quem para o Paranhos e para o Peixinho de repente uma inversão Guilherme, Peixinho Paranhos esses três jogadores fazendo rodízio de posição para tentar fazer o que tentar confundir a zaga da equipe do Neon ABC tentar fazer o segundo jogo para tentar matar o jogo e ter uma tranquilidade e trazer esses três pontos e a primeira vitória em casa eu só temo a resistência física ali do Wellington Lima que já mostrou que sempre no segundo tempo está sendo substituído né será que ele aguenta esse segundo tempo? é e a gente precisa saber se como você disse se o condicionamento físico dele vai dar esse suporte para ele mas se ele soubesse poupar se soubesse cadenciar dentro do meio de campo valorizando a poste de bola acredito que nós terminamos com pouca substituição e o Urso aí buscando o segundo gol para liquidar essa fatura e levar esses três pontos para casa este foi o nosso comentarista Júlio Mello um abraço Júlio obrigado pela participação pelos comentários muito eficiente muito inteligente aqui na Toca do Urso obrigado Wilson um abraço que vocês possam ter um segundo tempo excelente e que independente do resultado que o jogo possa melhorar o nível para que a gente possa ter um segundo tempo e um espetáculo bacana e a bola que possa entrar nos gols e a alegria possa vir para a torcida do Urso para a torcida do Neon ABC esse é o futebol que nós queremos ver futebol de gols futebol de jogadas bonitas futebol de interação e é isso aí que nós esperamos encontrar nesse segundo tempo um abraço Júlio vai contigo aí Clodoaldo no estúdio da Pantanal FM muito bem muito bem Wilson Wilson também o Júlio Mello fazendo aí os comentários da hora do primeiro tempo da equipe do Urso e também da equipe do União ABC Urso vencendo por 1 a 0 na Pantanal o futebol é show Copa Grill Unidades de armazenamento de grãos de última geração produtos para o homem do campo ou da cidade Mini Mercado Moreira servindo frango e carne assada aos domingos e feriados fale com o Cirilo Mineração Mundo Novo responsabilidade do Marcão WhatsApp nove 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 oito quatro um três zero zero sete escritório Bandeirantes dos amigos Valmir e Eduardo Malabim Acessórios confira a mega promoção em baterias que o Malabim preparou para você Pantanal FN Global Internet alta qualidade em fibra óptica Pesca e Pag Itália do Silvino de segunda a segunda o lazer espera por você escritório despachante Jéssica do Toninho documentação com agilidade absoluta borracharia Vitória concerto e comércio de pneus atendendo aos domingos e feriados na Castro Alves oitocentos e setanta e sete vereadores Paulão do PV Pinduca e Gil do Amaral incentivando o esporte Pantanal FN muito bem faltando agora um minuto para as quatro da tarde trinta e três graus em Mundo Novo agora oitava rodada do Campeonato Sumatogrossense os jogos que aconteceram ontem sábado dia vinte e três a equipe do comercial perdeu para a equipe da SEC por dois para a equipe do Costa Rica por dois a zero também jogando ontem a Conobain se empatou em um a um com a equipe dos da SEC e hoje jogos de hoje domingo sete vai ganhando de dois a zero da equipe do Operário né o sete de Dourados e também o Operário de Dourados jogo acontecendo lá em Dourados o sete vai ganhando de dois a zero em intervalo de primeiro tempo também a equipe do Urso ganhando aqui de Mundo Novo da equipe do União ABC um a zero em intervalo de jogo e jogos que começam dezesseis horas operário de Campo Grande enfrentando a equipe do Aquidanauense a equipe do Águia Negra enfrentando a equipe do Novo jogo que acontece às dezessete horas e trinta minutos é a situação de momento do Campeonato Sumatogrossense a oitava rodada né deixa eu ver mais alguma coisa aqui do Campeonato Paulista jogos que começam daqui a pouquinho deixa eu dar uma olhadinha aqui jogos de hoje domingo a equipe do São Paulo enfrentando a equipe do RB Brasil jogo que começa daqui a pouquinho agora né dezessete horas horário de Brasília a equipe do RB Brasil lá no Morumbi a equipe do São Paulo enfrentando a ponte enfrenta a equipe do Ituano no Moisés Lucarelli também dezessete horas jogo também já começando porque é horário de Brasília a equipe do Botafogo enfrentando a equipe do Corinthians em Santa Cruz jogo vai acontecer às dezenove horas horário de Brasília e a equipe da Ferroviária joga amanhã enfrentando a equipe do Oeste o jogo vai acontecer lá na Fonte Luminosa quatro horas um minuto no Mato Grosso Sul cinco e um no Paraná estamos aí com a transmissão ao vivo do Campeonato Sul do Mato Grossense a equipe do Urso ganhando de um a zero da equipe do do União ABC na toca do Urso aqui o Mundo Novo com transmissão da Rádio Pantanal a equipe esportiva da Pantanal Vanderlei Gomes também toda a sua equipe esportiva voltando do estádio Cacildo Cândido Pereira toca do Urso Vanderlei Gomes Vanderlei Gomes a voz do futebol essa é a nossa equipe esportiva uma equipe que já está há mais de vinte anos trabalhando sincronizadamente já com passagens por grandes campeonatos do nosso Brasil Libertadores da América Copa do Brasil campeonatos estaduais campeonatos brasileiros e é sempre muito bom fazer aquilo que a gente ama o Cesar Filho por exemplo Wilson Alvandir nós estamos nessa caminhada já há décadas há mais de vinte anos e o Cesar Filho com toda essa sua experiência pode falar pra gente sobre essa equipe da do ABC sei que é muito letal no contra-ataque com essa velocidade essa garotada leve jogando pelos flancos também esse camisa treze o Luberto apronta uma correria pra cima da defensiva do Urso o Urso que está na verdade com sete a oito desfalques né Cesar o Vanderlei oi Clodoaldo eu estou aqui com a Ademir na ponta da linha lá de Dourados o torcedor número um da equipe do Urso quer dar uma boa tarde pra você e toda a equipe esportiva com certeza é sempre muito bem-vindo Ademir oi pode falar fica à vontade então meu amigo estou aqui em Dourados nossa muita saudade da Toca do Urso entendeu eu estou aqui mas no coração estou aqui em Itaporã no jogo do sete contra o operário mas meu coração está em mundo novo cara na Toca do Urso e por favor vocês vamos ganhar o jogo aí vamos apanhar o time aos oito minutos tá certo o Ademir que foi muito saudade da equipe de esporte de vocês e o presidente de Denal nós também reconhecemos todo o seu trabalho a importância do Ademir que foi o nosso líder de torcida do Urso por décadas por muitos anos falando com a gente por aqui a bola já está em movimento Ademir e quem chega é a União ABC vai fazer o gol União ABC pressionou bateu marcou com 30 segundos o gol alemão rápido alemão numa descida fulminante do Victor pela ponta esquerda desceu foi pra linha de fundo bateu cruzado o alemão o alemão chegou fechando no segundo pau empurrou a bola junto com o zagueiro tive a impressão que tocou no zagueiro do Urso na zaga do Urso com 30 com 20 segundos pra ser exatos 20 segundos do segundo tempo alemão empata o jogo Cesar empata o jogo no comecinho do segundo tempo aqui uma falha das águas pra você ter uma ideia quem estava lá era o Paranhos que dividiu com o alemão o alemão acabou ganhando e empatou o jogo aqui na toca aos 44 e 30 do primeiro tempo o gol assinalado pelo Guilherme no apagar das luzes e agora com 20 segundos do segundo tempo o Wilson que gol de fleche o gol de fleche foi todo o mérito do Gabriel o Gabriel o que joga com a camisa número 11 da equipe do ABC fez uma linda jogada pela esquerda cruzou o goleiro não saiu a bola passou toda a extensão do gol e no segundo pau o alemão entrou com bola e tudo o Ademir falava com a gente o chefe de torcida organizada e bem no momento esse Ademir esse Ademir não vou falar mais com o Ademir por enquanto não por enquanto não não dá pra falar com o Ademir Ademir é brincadeira Ademir o urso tem falta a longa distância pode ser que vira virou de novo bateu do meio da roupa cadastro espada o goleiro sobrou vai fazer de novo o goleiro chega pra abafar olha chegou com muito perigo a equipe do urso quase o Guilherme faz o segundo dele desce pela direita Guilherme vai bater cruzado cruzou Guilherme a bola passa sobre a extensão da pequenária e vai se perdendo pela linha lateral tem jogador caído ali mas ele olha pra ver se a bola está em jogo 11 o jogador Gabriel camisa 11 está caído e agora sim parou porque foi falta em cima do 8 do urso Wellington Lima jogador Gabriel camisa 11 o Wilson disse foi o mentor o criador da jogada de ataque com 20 segundos que acabou culminando com o gol da equipe do ABC uma jogada rápida do camisa 11 Gabriel até me confundi pensando que seria o Victor mas quem desceu pela canhota mesmo foi o Wilson falou perfeito foi o Gabriel que cruzou rasteiramente Gilmar você captou as imagens captaram também o gol com 20 segundos você conseguiu pegar o gol e está aí um gol realmente rápido e eu até era no momento em que eu dizia eu iria fazer uma pergunta para o César que essa juventude tem jogadores que são letais com contra-ataque rápido e foi bem o que aconteceu né César foi o que aconteceu é o Pedro Caçapo comentava né que o lado esquerdo da equipe do ABC muito forte o ponteiro esquerdo né o número 11 vem para a linha de fundo acabou fazendo esse cruzamento e o alemão aproveitou empatando o jogo aqui na toca olha o Hilber na cobrança de falta levantou na grande área vai chegar o Andrezinho estatura pequena briga ali no momento contra o camisa 5 que é o Highland abre os braços e toca pela linha lateral cedendo um arremesso de mão para a equipe mundo novense bola em lateral para a cobrança do 2 que é a Júnior lateral Júnior pede para alguém encostar Andrezinho recebeu mas furou era para dominar no peito na coxa ele não fez nem uma coisa nem outra e um furo esquisito né eu até achei que ele tinha se posicionado de impedimento que ele foi lá na linha ele foi lá na linha de fundo eu não sei se algum jogador dava condição para ele acredito que ele não foi na bola porque ele já estava em impedimento nós estamos chegando perto de 4 minutos 4 minutos passados segundo tempo de jogo com 20 segundos de segundo tempo empata alemão empata na descida rápida do jogador Gabriel pela ponta esquerda bateu cruzado e o alemão não te tumbiou chegou e fuzilou para o fundo das metas do arqueiro Alisson estreante do Urso de Mundo Novo o Urso tem um lateral a seu favor campo direito campo defensivo quem se apresenta para jogar é o lateral Júnior Júnior tem o Hilber ao seu lado também está pedindo Elton Lima tenta um toque uma casquinha de cabeça sobra para o homem que fez o gol bate gol Guilherme Guilherme deixou para Hilber Hilber virou para o Júnior Paranhos domina no peito na entrada da grande área sai do alemão alemão tenta dar combate tenta ficar com a bola Hilber tocou para o Elton Lima de três dedos para Peixinho bateu no travessão vai sobrar para Andrezinho mais uma pancada do camisa 7 foi o Guilherme que pegou mais uma pancada bola levantada de cabeça o testaço é gol é gol Paranhos gol 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 centro avante guerreiro guerreiro brigador mas brigador mesmo depois de chacoalhar o travessão no pancadaço do Zé de Guilherme bola cruzada pelo Peixinho dentro da pequena área subiu mais que todo mundo centroavante Júnior Paranhos deu um testaço um cabeceio uma cabeçada perfeita no ângulo esquerdo do arqueiro Jefferson e disse para o Jefferson vai buscar lá vai lá vai lá vai lá vai lá Cezar vai lá no fundo pois é como você disse um grande guerreiro o Júnior estava merecendo o gol depois de uma bola forte no travessão o Júnior aproveitou esse cruzamento acabou ampliando o marcador aqui agora o Urso dois União ABC um aos seis minutos do segundo tempo Urso na frente mais uma vez seis minutos do segundo tempo desce Leandro pela direita Júnior perdeu Júnior para Andrezinho de volta para Júnior chega e bate a bola pela linha lateral o Highland não quis brincadeira pois não o técnico Caçapa deve ter falado muito na cabeça desses jogadores que voltou um outro Urso não tem nada a ver com o Urso do primeiro tempo o Urso partindo para cima da equipe do União apesar de sofrer o gol o Urso foi todo ataque bola na trave quase tinha feito antes numa boa defesa do goleiro o Urso parte para cima e quer um placar mais elástico Júnior Paranhos brigando muito a bola não chega ele vem buscar ele vem no campo na minha opinião melhor homem em campo até aqui camisa 9 não é só por conta do gol Wilson e Cesar Filho não é por conta do gol não ele ajuda a defesa ajuda na articulação de meia cancha consegue ganhar jogadas em linha de fundo e cabecear dentro ali da pequena área em um cabeceio no contrapé do goleiro ele foi consciente no cabeceio é mas não podemos tirar o mérito do Guilherme também que meteu uma bola na trave a coisa mais linda Guilherme faz um partidaço também balançou a trave o travessão né Cesar chacoalhou chacoalhou o travessão Guilherme pegou forte na bola pegou no travessão sem chance ali pro goleiro Jefferson no rebote no cruzamento o jogador o Paranhos acabou aproveitando e fazendo o gol belíssimo gol de cabeça você que está ligando o seu rádio agora essa é a nossa Pantanal FL transmitindo pelas ondas sonoras de 105,5 o jogo é transmitido também ao vivo pelo Facebook você pode assistir baixo aplicativo o Pantanal aí no seu no seu celular no seu tablet assista o jogo pelo Facebook você assiste você curte na Pantanal afinal de contas essa rádio é show de bola pra você que é um espetáculo de torcedor na Pantanal o futebol é show no planeta redondo da bola o ponteiro gira, gira e a gente não para no tempo confira o tempo confira o placar estamos chegando perto dos nove minutos desse segundo tempo na toca do urso o urso vai vencendo União ABC por dois a um pegar o peixinho lá pelo campeonato paulista São Paulo e RB Brasil vão empatando em zero a zero preocupante né preocupante porque o peixinho levou no tornozelo direito leva a mão ali no tornozelo direito e o peixinho é um jogador de altíssima velocidade é o velocista da equipe do urso nós estamos falando em nome de supermercado Hipólito a melhor seleção de produtos para a mesa de sua família a preços promocionais todos os dias farmácia estrela de mundo novo há mais de 40 anos cuidando da saúde sua e de sua família 3, 4, 7, 4 11, 37 e a farmalíder plantão de 2 a 8 de março diz que medicamentos 3, 4, 7, 4 34, 75 para a bola o urso na cobrança do meio da rua espalma o goleiro mas o Mancuso pegou um pancadaço a bola sobra ali onde está colocado o sete que é Guilherme Guilherme tocou para o Hélio Tolima tentou encontrar Andrezinho corre bastante o Hélio Tolima ficou para trás procurou no retrovisor a sobra para Alemão deu um tapa na bola saiu bonito do Hélio Tolima recomeça a jogada com o lateral esquerdo que é Victor Victor mais atrás para o zagueirão Mateus Mateus na meia cancha para o 10 que é Luan Luan no grande círculo central vira virou inverte jogada na direita para o lateral que é Luberto Luberto recomeça com o Mateus chuta essa bola para o campo ofensivo desvio feito pela zaga do Urso lateral esquerdo Bruno mete a bola pela linha lateral é arremesso de mão mais um lateral para a equipe do União ABC e desaba jogador desaba é o número 11 jogador Gabriel ele já estava sentindo na verdade eu acho que não dá mais para ele César há poucos momentos atrás que ele deu aquela descida do gol com 20 segundos desse primeiro tempo ele já começou a mancar e ele havia caído a 5 minutos 3 a 5 minutos e volta a sentir eu acredito que não dá mais para ele não é manha não ele está sentindo realmente ele está sentindo caiu ali sozinho não estava caminhando já com dificuldade não sei se tem condições de voltar pode passar aí um remédio milagroso alguma coisa mas não sei se volta futebol dois mil e dezenove você ouve aqui Copa Grill unidades de armazenamento de grãos de última geração produtos para o homem do campo ou da cidade mini mercado Moreira servindo frango e carne assada aos domingos e feriados fale com o Cirilo mineração mundo novo responsabilidade do Marcão WhatsApp nove nove oito quatro um três zero zero sete escritório bandeirantes dos amigos Valmir e Eduardo Malabim Acessórios confira a mega promoção em baterias que o Malabim preparou para você Pantanal F.L na Pantanal o futebol vai show Gabriel está chorando Gabriel está chorando não dá mais para ele já pediu substituição já pediu vamos ver César quem entra vamos ver aqui vou tentar falar com com o Gabriel aqui depois do escanteio bola levantada na pequenária não está valendo mais nada não está valendo pode falar a bola saiu fez o arco fora da linha de fundo onde havia saído pela linha de fundo pois não César pois é eu estou saindo aqui com o Gabriel Gabriel acabou sentindo não tem condições Gabriel está chorando Gabriel nesse momento vai ser substituído vai entrar lá o 17 o Guilherme pois é não teve condições de falar fica triste o jogador quer participar da partida quer participar da guerrilha da batalha é um bom jogador é destaque da equipe pois é e agora o Urso vai para cima mais uma vez chegou por lá centroavante que fez um golaço de cabeça parou e sai do primeiro chapelou o segundo vai para cima já tocou para Andrezinho levanta o torcedor toca a bola curtiu para o jogador Kelton Lima passa o pé sobre a bola lateral direito o Júnior deixou para Andrezinho bateu cruzado mergulha dá um peixinho pular o centroavante não encontra ninguém em casa e a bola tocada de graça pela linha lateral é arremesso para a equipe do Urso cobrar mafer mafer tudo em ferragens e ferramentas artigos de pesca e muito mais a mafer é uma loja completa para o seu dia a dia em modernas instalações na JK centro de mundo novo tornearia J Silva do meu amigo Jonas serviços de torno e solda prensagens de mangueiras hidráulicas de alta e baixa pressão é com a tornearia J Silva do Jonas em mundo novo ótica científica a científica está presente no seu dia a dia com a ótica científica você não perde nenhum lance da partida optometrista responsável Rony Moraes Alô Zé Queiroz um grande abraço Clodoaldo Lelli situação de momento comercial ontem perdeu para o Costa Rica por 2 a 0 a corumbainse jogando lá no Pantanal empatou com o Chapadão do Sol neste momento o Urso está chegando neste momento o Urso está chegando a 9 pontos e tira o 8º lugar do Chapadão o Chapadão cai para 9º e o Urso sobe para 8º o Urso vai entrando no G8 Peixinho ganhou na dividida do 1º vai passar no drible pelo 2º encarou o marcador saiu bonito tenta sair do 3º a sobra de bola é com o Andrezinho e o Peixinho ficou sentido Andrezinho foi para o solo também reclamou mas o Peixinho foi tocado e acaba levando uma pancada fica sentindo ali o Peixinho me parece um choque de cabeça um choque mais grave o Peixinho leva a mão na verdade na região do abdome na região abdominal César correto está sentindo ali o Peixinho está o Andrezinho conversando com ele nesse momento vai ser o chamado do departamento médico para fazer o atendimento do Peixinho temos muitas pessoas assistindo o jogo pelo Facebook meu amigo Daniel lá da Daniel Veículos a Carmen a Bel meu muito obrigado também ao Ramão Castelo Tereza Vanderlei pelo amor de Deus não conversa mais com o Ademir aqui no momento em que eu falava com o Ademir saiu o gol com 20 segundos de partida agora está sendo retirado de maca o jogador Peixinho mas acredito que dê para ele continuar no jogo tem gol tem gol aonde tem gol no Campeonato Sul Mato Grossense o sete marca mais um sete três operário zero tem gol quando o Urso vai jogar com esse operário o Urso pega o operário no próximo sábado o Urso vai enfrentar a equipe do Corumbainse no próximo sábado depois joga na quarta-feira contra Costa Rica aí no outro domingo joga aqui contra o operário de Dourados que pode ser ali o grande passaporte para a próxima fase apesar que o Urso não está levando passeio de ninguém o Urso está jogando de igual para igual com todo mundo né Vaguinho não é verdade Gilmar o Urso está jogando de igual para igual com todo mundo empatou esse operário vem ruim das pernas né Vanderlei levando de três a sete o operário de Dourados é a equipe que não teve nenhuma vitória olha o Paranhos vai chegar no ataque antes dele antecipação perfeita do arqueiro Jefferson nós temos aqui muita gente assistindo a partida ao vivo um partitaço vai postando sua mensagem nós estamos acompanhando aqui também através do Facebook as imagens do jogo temos o replay da partida nós estamos também aqui com o vídeo do jogo podemos transmitir pelo monitor e também em loco como nós estamos fazendo aqui a olhos nus né então se você quer deixar o seu comentário vá postando aí a sua mensagem nós vamos conversando com você também pelo nosso WhatsApp pelo nosso Facebook bola parada em falta para a equipe do Urso cobrar quem vai pra bola me parece que é o Guilherme é o Guilherme César é ele o Guilherme camisa sete Mancuso 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 frente do goleiro Jefferson foi bem agora o arqueiro prendeu num tempo só por falar em tempo no planeta redondo da bola o ponteiro gira gira e a gente não para no tempo confira o tempo confira o placar estamos chegando perto dos dezessete minutos dezesseis e cinquenta e cinco segundo tempo de jogo na toca dois para o Urso um para a equipe do ABC joga logo mais às dezessete horas pelo Campeonato Sul-Mantogrossense Águia Negra em Novo na Pantanal o futebol é show assim é pra você que é um espetáculo de torcedor bola para alemão olha o contra-ataque olha a descida velozmente mais uma vez com o Vitor pela esquerda campo esquerdo Vitor toca pro dezessete que entrou no lugar do onze que é o Gabriel dezessete Guilherme entrou no lugar do Gabriel portanto Guilherme temos agora o Guilherme no Urso e o Guilherme também na equipe do União ABC confere Wilson olha a descida do Hilber pela direita alemão vem na captura é o dez quem chegava por ali o dez Luan levou vantagem ainda Luan ficou no solo falta nele foi falta e vai receber cartão amarelo o Hilber camisa cinco e o dá de dedo na cara o peixinho dá de dedo na cara do camisa dez Luan e os ânimos se alteram tem que ter calma tem que ter calma nessa hora vence por um a zero por dois a um é por dois a um não pode não pode dar de dedo assim daqui a pouco o árbitro dá um vermelho e acaba com a equipe do Urso concordo com isso e você Cesar oi não é hora de se estressar né Cesar não tem que manter a tranquilidade estamos ganhando o jogo no estress calma calma bola pela direita com o alemão passa a linha divisória do gramado puxa a caravana vai emergindo rouba a bola Hilber tocou pro adversário ficou no solo falta em cima do Hilber falta nele no grande círculo central na meia lua na meia cancha no grande anel central onde começam os encantos da bola a magia do futebol opa agora o Luan empurrou o jogador Leandrão que catimbo vai receber o Leandrão também vai receber cartão amarelo porque ele prendeu a bola tem pressa a equipe perde o jogo não justifica não justifica mas óbvio pra querer botar moral vai dar cartão amarelo para o Leandrão e para o Luan agora olha lá ó pros dois amarelo para Leandrão na minha opinião o urso fica em desvantagem porque um cartão amarelo para Leandrão que é um xerifão da zaga e para o Luan os dois receberam o cartão amarelo César pois é acabou recebendo o cartão Leandrão outro jogador do ABC tem que manter a tranquilidade nós estamos ganhando o jogo o time do urso tem que manter muita tranquilidade vai catimbar vai catimbar vai procurar tirar aí a tranquilidade da equipe do urso sobe mais uma vez agora o Paranhos mas esse camisa 10 esse Luan também olha ele é um combatente ele é um pitbull dentro de campo 10 Wilson ele é o melhor jogador da equipe ele e o camisa número 11 o Gabriel são os melhores jogadores da equipe do União e do ABC pois é e também o lateral direito o Luberto só que agora as jogadas estão saindo mais pela esquerda campo ofensivo por aqui tem Peixinho chegando no campo direito de ataque saiu com bola e tudo é só tiro de meta futebol 2019 você ouve aqui global internet alta qualidade em fibra óptica pesca e pague Itália do Silvino de segunda a segunda o lazer espera por você escritório despachante Jéssica do Toninho documentação com agilidade absoluta borracharia vitória conserto e comércio de pneus atendendo aos domingos e feriados na Castro Alves oitocentos e setenta e sete vereadores Paulão do PV Pinduca e Gil do Amaral incentivando o esporte Pantanão FM Vanderlei Gomes a voz do futebol lateral júnior já cobrou arremesso de mão na direita para Wellington Lima vem buscar o centroavante Paranhos no bate-rebate sobrou para Luan dribla ao primeiro dá um giro de corpo estica o compasso abre jogada na direita quem é que aparece é o treze Luberto vai descendo tocou para o alemão que fez o gol do ABC alemão vem para cima chega na raça na vontade por lá e corta o Hilbert toca essa bola pela linha lateral em arremesso de mão para a equipe adversária da capital Morena Campo Grande o tempo vai passando vinte e um minutos passados segundo tempo de jogo vai dando urso dois a um urso saiu na frente fez um a zero com vinte segundos do segundo tempo com isso mesmo com menos de trinta segundos do primeiro tempo jogada pela esquerda cruzada a bola rasteiramente na pequena área chegou fechando abafando a jogada e metendo pela linha para dentro do gol o jogador camisa sete alemão e depois num cruzamento perfeito da direita para a entrada da grande área deu um testaço no contrapé do goleiro e marca o centroavante Júnior Paranhos o segundo do urso dois para o urso um para a equipe Campo Grandense o ABC tem falta a seu favor a longa distância aberto lá pela direita mas é no campo de ataque a zaga do urso sentindo muita falta do Mário o Mário faz muita falta o Mário é um zagueiro xerifão do urso bola levantada meia altura isso tira de casa onde está o Paranhos ele é um centroavante alto e ele vai procurar suprir a ausência do Mário Wilson sem dúvida ele ataca e defende ao mesmo tempo Paranhos é o grande destaque da equipe e está fazendo uma ótima partida Guilherme camisa 17 do ABC recebe a meia esquerda tentou tocar e recuou essa bola de graça para o arqueiro Alisson estreante da tarde Alisson chama para dançar para bailar o Alemão Alemão fica por ali dá uma catimbadinha mas segue a jogada sai jogando manualmente lá no campo esquerdo onde está Bruno Bruno toca para Leandrão Leandro tira chega meia cancha do União ABC olha o Hilber não quer graça não quer brincadeira está com poucos amigos o Hilber Cesar é o Hilber não quer saber de brincadeira não é bola para o mato que o jogo é de campeonato estamos vencendo aí e o resultado é importante para o urso Cesar Filho esse que está ao seu lado é o nosso secretário de saúde o Evaldo é o secretário de saúde Evaldo está com o dedo cruzado aqui faz a hora vamos conversar um pouquinho com o Evaldo saber como é que está o jogo o Evaldo é nosso amigo de longa data apaixonado pelo verdão pelo Palmeiras né Evaldo é palmeirense vai fazer o que o Vanderlei está perguntando como que está gostando do jogo aí opa o jogo está muito bom o time do urso está top viu estou gostando mesmo está bom descruza o dedo aí pode descruzar o dedo pior que eu estou aqui e o pior é o Daniel aqui ó o Daniel motorista rapaz está sendo técnico aqui o Daniel motorista da ambulância está orientando o time aqui o Vanderlei pois é o Evaldo é uma figura sensacional né um ser humano de uma carisma pena que é palmeirense carismático uma pessoa que tem uma sensibilidade pelo próximo um amor ao próximo sensacional e não poderia ter escolhido melhor um secretário de saúde para o município de Mundo Novo sem bajulação o Evaldo Carlos é o meu amigo e eu tenho orgulho de falar que ele é meu amigo porque a gente tem que falar que é amigo que é gente boa né ser amigo de tranqueira não vai agregar nada né e o Evaldo é gente boa mesmo tem amor ao próximo faz as coisas com dedicação a gente fica muito feliz por ter essa amizade salutar do meu amigo Evaldo Carlos gente boa gente boa se puder evitar é melhor esse é o César Filho César Filho ao lado do cara corajoso ele né Wilson Pereira do lado do camarada para falar que se puder evitar é melhor ainda é gente boa de verdade bola parada para o goleirão de Diadema hoje é do Urso ele acabou de sortear um ar-condicionado para o departamento municipal de trânsito aqui amanhã vai instalar o ar-condicionado lá sempre preocupado com a qualidade de vida das pessoas bola parada é falta para a equipe do ABC e saiu o cartão ou não cartão para o camisa número nove Paranhos Paranhos mas não Paranhos se foi para ele Paranhos não ele marcou o gol então está certo achei que o Paranhos já tinha cartão amarelo me desculpe o Wilson portanto cartão amarelo para Júnior Paranhos foi por reclamação ou entrada mais ríspida uma jogada muito forte mais brusca muito forte nós estamos falando em nome de ótica científica de mundo novo com a científica você não perde nenhum lance do jogo optometrista responsável Rony Moraes tornearia Jota Silva do meu amigo Jonas Máfer Ferragens e Ferramentas Farmácia Estrela e Farma Líder olha a Farma Líder estará de plantão de dois a oito de março diz que medicamentos três quatro sete quatro trinta e quatro cinquenta trinta e quatro setenta e cinco supermercado Hipólito a melhor seleção de produtos para a mesa de sua família é com Hipólito Alemão recebe bola na meia direita já tocou plugou a jogada vem puxando vem na velocidade falta em cima do Luberto ficou estendido por lá o camisa três Luberto o árbitro marcou e uma falta que se não para vai dentro da grande área quem sabe até na pequena área o Wilson ninguém estava segurando ele não ele estava passando livre e solto estava indo rumo ao gol foi bloqueado ali faltosamente e uma falta que vai levar perigo a meta a zaga da equipe do Urso vai para a bola o camisa oito Lucas o Luan estava ao lado também para cobrar mas vai mesmo para a bola Lucas camisa oito nas costas olha o número oito nas costas presta atenção são só dois na barragem dois na barreira lance perigoso contra a meta do arqueiro Alisson autorizou o árbitro da partida vai para a bola bateu explode na barreira cai com o peixinho de cabeça sai do adversário evita a passagem do adversário recomeça com Bruno Bruno de perna canhota toca essa bola foi mais rifada do que tocada mas chega a zaga do União ABC pegou ali uma entrada mais perigosa marcou o pé alto do peixinho e o peixinho agora deixa a bola e vai no adversário o peixinho não tem cartão amarelo mas tem que ter muita cautela pois não César o caçapa chamou o Bocão lá vai entrar na equipe do Urso Bocão vem a campo o Bocão é prata da casa também nós temos hoje o Andrezinho que é a prata da casa e o Bocão que vem aí será que sai o Guilherme César? vamos ver vamos levantar vamos ver a plaqueta sendo levantada Guilherme foi o autor do gol acredito que não sai ele não vem pela esquerda o Onze Peixinho recebe essa bola na ponta canhota prende chama alguém para jogar recomeça mais atrás com o Bruno Bruno também olha tem jogador que desabou o Hélito Lima o Hélito Lima desabou e eu acho que é ele quem sai viu César o Hélito Lima cansou tá pesado é ele mesmo correto o Hélito Lima vai sair para a entrada de o 13 o Anderson Bocão já que ele vai sair ele cai fica ali enrola um pouquinho o tempo passa tá certo valorizando é aquela música né que muito antigamente tinha um merchandising que era assim para um pouquinho descansa um pouquinho quem se lembra disso aí você se lembra de uma área de uma publicidade o Alvandir se lembra ou não para um pouquinho descansa um pouquinho faz tempo né faz tempo a Dersi Gonçalves me ajudava nessa época com essa canção Clodoaldo Lelli situação de momento nos estaduais Clodoaldo tudo beleza por enquanto primeiro tempo São Paulo RB Brasil vão empatando em 0 a 0 continua 3 a 0 para os 7 lá em Dourados enfrentando a equipe do Operário na Pantanal o futebol é show pois é agora com essa mudança jogador Bocão você já viu jogar já viu treinar viu no coletivo quem é Bocão dentro de campo Cesar jogador prata da casa jogador que vem treinando muito bem e a opção do Pedro Caçapa com a saída do Eto Lima é meio campista também isso é meio campista também é muito forte muita resistência eu acho que foi uma boa alteração está aí portanto então 13 para Bocão entrando na equipe do Urso de Mundo Novo lateral cobrado pelo Bruno mais uma vez desvia Luberto pelo arremesso de mão pela lateral é arremesso de mão mais uma vez vai para a bola ele Bruno cobra curtinho vai cruzar cruzou na entrada da grande área domina no peitoral o Júnior Paranjo mas escapou dos domínios dele tentou dominar o Marisa tentou os seus domínios daqui a pouquinho porque agora tem ataque com o Andrezinho não conseguiu o domínio chega o zagueiro o Mateus e tira dali tem gol aonde no campeonato o Somato Grossense o sete marca mais um sete e quatro operário zero e no campeonato paulista o São Paulo tem um a sete olha a entrada do urso com o Andrezinho vai fazer meteu pra fora fala César fala meu amigo Clodoaldo no campeonato paulista o São Paulo perde um São Paulo joga com um a menos tem Gonzalo e Carneiro expulso no São Paulo está perdendo está empatado zero a zero mas está jogando com um a menos o São Paulo pois é o São Paulo ocupa o terceiro lugar no grupo D faz a pior campanha dos últimos anos o São Paulo faz uma campanha muito aquém das campanhas apresentadas em outros campeonatos paulistas começa muito mal a temporada dois mil e dezenove aqui Leandrão tira de cabeça encontra Andrezinho no grande círculo central vai chegar por lá o jogador que é Guilherme briga no primeiro momento reclamou da falta o árbitro deixa seguir bola com oito Lucas abriu tocou para o alemão bateu no rebote chega por ali o camisa 13 que acabou de entrar Bocão toca para Hilbert de perna esquerda inverte jogada no campo esquerdo onde está Peixinho vai evitar a saída de bola não conseguiu evitar é arremesso lateral para a equipe do União ABC e o Peixinho abre os braços fica reclamando com arbitragem mas o árbitro não vai na dele não vai tentar sair jogando o Bruno preso na marcação fica no solo por lá ainda briga bastante o Bruno não está brigando pela bola não quem está por lá é o jogador da equipe do Urso não é o Bruno quem estava por lá o Elton Lima saiu foi substituído pelo Bocão que me parece que volta o Bocão joga como se for a zagueiro está lá dentro da área o camisa 13 Bocão jogando na zaga bateu o ABC bem postado o goleiro Alisson estreante Alisson você que está ligando o seu rádio agora este é o campeonato sul-matogrossense oitava rodada o Urso tem um jogo a menos faz sua sétima partida vai vencendo aqui a equipe do União ABC de Campo Grande pelo placar de 2 a 1 o Urso saiu na frente e fez 1 a 0 a equipe do ABC empatou aos 20 segundos do segundo tempo com o Alemão e o centroavante Paranhos fez 2 a 1 para o Urso alegria para o torcedor mundo novense apesar do jogo não ser um jogo bonito né Wilson começou os 10 minutos iniciais muito bom ambas equipes com muita vontade agora acabou se ficando um jogo já um pouco feio a equipe do Urso mata o tempo quer ver o relógio passar e a equipe do União não mostra aí uma grande reação mais o camisa número 11 o Gabriel que fazia as jogadas de ataque com mais velocidade saiu e o ritmo do União também caiu vai ter tempo Pedro Caçapa Caçapa vai poder organizar a equipe com mais tranquilidade para viajar até o Pantanal no próximo sábado o Urso vai jogar lá no estádio Arthur Marinho às 16 horas está marcado o jogo para as 4 da tarde em Corumbá contra a Corumbaense a forte equipe é vice-líder do campeonato Corumbaense tem 14 pontos está desfilando neste carnaval estará desfilando nas passarelas do futebol é o vice-líder do campeonato então o Urso terá um teste gigantesco uma prova de fogo no próximo sábado às 4 da tarde contra o Carijó da Avenida por aqui o ABC quer o gol de empate com o Alemão viu passando 13 tocou vai fazer e fez gol Lucas esse Lucas agora mais passou numa velocidade voando baixo Lucas recebeu o cartão amarelo mas que desatenção da zaga pelo amor de Deus que desatenção da zaga do Urso um olhou para o outro o outro olhou para um e quando se deram conta a bola já estava no fundo dos barbantes de novo Cesar de novo eu estou aqui atrás do goleiro Alisson realmente não dá para entender um ficou olhando para o outro e o jogador Lucas da equipe do União ABC acabou convertendo o gol de empate aqui na toca pois é a alteração feita na equipe do Urso infelizmente não deu resultado com a saída do El Tolima abriu uma avenida no meio campo do Urso Cesar abriu uma avenida agora vai ter mais uma alteração é vai sair o lateral esquerdo do Bruno para a entrada do número 14 o Iago não dá para entender essas panes esse brancão esse apagão que dá na zaga do Urso essa aí foi realmente uma batida derroupa um apagão literal a zaga errou geral não tem como culpar alguém porque o Leandro não jogou não ganhou a jogada individual com o Alemão o Alemão tocou para outro jogador que lançou na área e o jogador do ABC apareceu livre para enfiar para o fundo do baú bocão para a bola na cobrança de falta estamos chegando a 35 35 10 minutos para terminar o tempo regulamentar um jogo que estava praticamente ganho de novo o filme se repete o filme aconteceu contra o Águia Negra e o filme vai se repetindo vai na cobrança bocão cobrou sobrou quem é que chega brigou por lá o peixinho sobra com o Andrezinho Andrezinho tenta o domínio se perder aí pode pintar o contra-ataque letal alemão roubou não contra-ataque rápido o Andrezinho não pode fazer esse tipo de coisa coloca o contra-ataque do ABC vai para dentro da grande área chega cortando o bocão chega como se for um incrível que assim se transformando deu um bico na bola pela linha de fundo me parece que é esse que eu tenho mas o Andrezinho Cesar não pode prender essa bola não ele entregou o ouro para o bandido Cesar entregou o ouro para o bandido vai sair o Andrezinho tá o David lá na equipe do Urso 16 para David é prata da casa está aqui também David entra no lugar de Andrezinho o Urso agora dá um apagão vive um momento tenebroso dentro do jogo infelizmente um jogo que estava olha tranquilo um jogo marasmo de repente eu sempre digo é uma equipe leve e letal no contra-ataque e a equipe não pode dar esses apagões tem que estar focada tem que estar ligada olha onde vem tocar essa bola o Paranhos Paranhos coloca no campo de ataque para o 16 que acabou de entrar que é o David agora o Paranhos vem no meio campo é um resultado que mantém as coisas como estão se não conseguir em casa diante do ABC três pontos será que vai conseguir lá contra a Corumbainse fora de casa no Pantanal contra o vice-líder do campeonato Wilson é bem difícil é difícil porque a gente observa que o jogador Wellington Lima que é o que prende a bola que tem mais sabedoria no meio campo ali quando ele sai ele deixa um vazio no meio campo a equipe do Urso não tem um jogador à altura do Wellington Lima quando ele sai realmente ele e o Hilbert que comandam todas as ações aí do Urso no meio campo e com a saída dele criou uma brecha no meio campo pois é o que eu digo é que é o mesmo o mesmo filme que nós assistimos contra o Águia Negra um jogo dois a um tranquilo no finalzinho da partida sofre o pênalti e gol de empate saiu o Elton Lima também naquele jogo pois é e agora infelizmente sofre o gol de empate e agora vai para um desespero e aonde que pode infelizmente tentar se expor o setor defensivo e acaba tomando de repente o terceiro mas o Urso vai se expor vai tentar fazer o terceiro que eu acho muito difícil pelo futebol que vem apresentando vai roubar essa bola esse é um gigante o Paranhos Júnior Paranhos é gigante limpa a jogada na meia cancha quem é que passa para receber essa bola é o Bocão Bocão já tocou bola de volta tenta fazer um dois ali foi no corpo aí não pode é tudo 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 que o ABC quer falta para ele segurar o jogo esse um ponto para o ABC está de bom tamanho saiu atrás do prejuízo duas vezes e buscou o empate as duas vezes está de bom tamanho União ABC que tem nove vai que tem sete vai a oito continua ali na bica bem pertinho do G8 e o Urso vai deixando escapar uma chance espetacular de voltar no G8 que dá vaga para a sequência da competição e o desespero já mostra já mostra ali o desespero o camisa sete que fez o gol da equipe do Urso o primeiro gol o Guilherme tocou essa bola de graça ali ou tocou para alguém não se entendeu com o seu parceiro no campo esquerdo de ataque e a bola digamos rifada pela linha lateral vai tentar se sobressair lá na esquerda a equipe do Urso levanta a bola para Paranhos como joga a bola esse Paranhos como é que aguentou pancada como é que aguentou correr tanto esse camisa nove bola estava em movimento não valeu mais nada quando o Júnior descia estamos chegando passando dos trinta e nove seis minutos para terminar o jogo o torcedor fica irritadíssimo irritadíssimo o torcedor não acredita no que vê um jogo que estava praticamente colocando o Urso dentro do G8 bola na esquerda quem aparece pula é Peixinho Peixinho toca ali é falta o hábito diz que não houve falta não no bate e rebate a sobra de bola é com a equipe do União ABC chega metendo a bola pelo mato para o mato pela linha lateral a equipe do Urso cedendo mais um arremesso de mão para a União ABC da capital tem gol tem gol aonde? no campeonato somatogrossense o sete marca mais um sete e cinco operário zero na Pantanal o futebol é show que passeio da equipe do sete para cima do operário no clássico do Uradense aqui tem mais um lateral equipe do ABC que não tem muita pressa já cobrou para o cinco que é Highland Highland inverte jogada por o alemão alemão vai na briga no mano a mano no cara crachá com o jogador lateral direito o Júnior Júnior sobra de bola para o 17 que entrou a poucos instantes que é Guilherme Guilherme tocou para o 8 Lucas que já fez o dele Hilber levanta a cabeça vai Hilber vai para cima como se for um líbero Hilber toca para o gigante que entrou a poucos instantes o grandalhão David mas toda essa sobra de bola olha o espaço que tem no meio campo do Urso completamente desguarnecido o meio campo do Urso Hilber tem que ajudar a defesa tem que fazer a meia cancha realmente não dá parece que está jogando com a menos em Wilson o Urso está completamente desorientado em campo e a equipe do ABC não vai não vai demorar muito para fazer o terceiro gol se continuar dessa forma conforme disse o Wilson está desorientado está faltando ali na verdade um esquema tático que funcione na meia cancha mas as ausências por lesões por terceiro cartão amarelo por suspensão enfim o Urso joga hoje com 6 a 7 desfalques digamos assim seríssimos e que compromete muito então uma equipe com 50 a 60% de desfalques jogando com um time alternativo três jogadores da casa vamos ver no que dá pode ser que consiga ainda fazer um terceiro gol para dar alegria ao torcedor só que o jogo começou às 15 horas um malu um calor que olha acima de 40 graus com certeza sensação térmica de 42 43 graus a essa hora tem que ter muita perna muito coração muito cardio pulmonar bola levantada na entrada da grande área para a equipe do Urso subir chega o goleirão não dá rebote não Jefferson vai mais alto prende num tempo só vai sair jogando o 16 o David entrou mas até agora infelizmente não conseguiu é pouco tempo para ele mostrar alguma coisa que veio vão tentar alçar uma bola para o David ganhar no ataque no corpo ou na altura vai subir David de cabeça dá uma casquinha na bola para Peixinho Peixinho vai passar pelo primeiro vai abrir jogada na ponta direita fez o que eu disse para Paranhos está passando dois Paranhos vai invadir a grande área não deu não deu não ficou preso na marcação da zaga do ABC da capital Morena Campo Grande que esboça uma reação no contra-ataque chuta nas pernas do Paranhos e vai ficar com o lateral 42 e 30 amigo torcedor 2 e meio para terminar o jogo o outro parou vai ter alteração na equipe do do União ABC está saindo camisa 10 Lua entra 18 Osvaldo Osvaldo com a 18 na equipe do União ABC tempo vai passando o Urso precisaria muito deste gol torcedor com cara fechada torcedor fica triste porque esses apagões não podem realmente acontecer mas são coisas do futebol lamentavelmente isso acontece não é a primeira e não vai ser a última vez que isso acontece camisa 9 Marcelinho recebeu está passando Guilherme pedindo ele rifou a bola pela linha de fundo ali a Toriabete dá um bumba meu boi para você ligando o seu rádio agora Urso e União ABC estão empatando em 2 a 2 na toca do Urso de cabeça sobe a equipe do ABC leva vantagem agora a zaga do Urso Leandro perdão Júnior tocou para Hilbert já plugou jogada com o centroavante que é Paranhos é a esperança de gol mas o David ele se posiciona mal ele se esconde atrás da zaga agora olha como o Paranhos fala para ele se apresenta para o jogo aí fica difícil olha o Paranhos fala para o David se apresenta para o jogo porque ele foi fazer um 2 o David com o Paranhos se escondeu estava escondido atrás do zagueiro tem que aparecer tem que ganhar a frente do zagueiro fazer o trabalho de pivô infelizmente não está conseguindo chegar até o David essa bola mas ele tem que se apresentar para o jogo bola para Paranhos Paranhos na ponta direita 2 na marcação dele o ABC consegue um resultado gigantesco nas dependências da toca do Urso torcedor com o rosto colado no alambrado fica apreensivo não é para menos o jogo estava ganho o jogo estava morno o jogo parecia liquidado a fatura né Cesar pois é parecia né mas fazer o que vai para a cobrança no lateral a equipe do Urso com o 2 que é Júnior dentro da grande área tira a zaga domina o bandeira quarto zagueiro na coxa e tira dali xiii molhou hein molhou tocou para o jogador alemão coloca para a velocidade do 18 que acabou de entrar no jogo lá vem a equipe do União ABC ganhou jogada tocou para o alemão o alemão dá um puxinha bateu vai entrar chega o goleiro e ficou reclamando o alemão ficou reclamando não entendi do que sai rapidamente Leandro deu uma bronca no Mancuso 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 você tem que ser Mancuso 5 minutos de acréscimo não pode ser mancada tem que ser Mancuso mancada não 5 minutos e o Leandrão pagou geral para cima do Mancuso Cesar foi para cima deu uma bronca no Mancuso que baixou acabou ficou quieto 45 teremos 5 minutos e acréscimo Urso tem menos de 5 minutos para tentar conquistar 3 pontos um jogo com a temperatura elevadíssima um sol escaldante a equipe vai para cima o jogo só termina quando o árbitro apita ponto final por enquanto a bola está rolando está rolando tem esperança bola para David tenta ganhar no primeiro momento num segundo foi falta nele foi agarrado escrachado está lá no solo no grande anel pertinho do grande anel central e falta nele a equipe do ABC não tem pressa para devolver a bola e ninguém corre para pegar também a equipe do Urso deixa a bola na mão do ABC o ABC está tranquilo vai lá coloca a bola vamos cadenciar está todo mundo cansado será que vai ter pulmão será que vai ter coração resistência para conseguir um gol nesses menos de 5 minutos Wilson é difícil muito difícil vão tentar a jogada aérea porque na corrida não dá mais a gente observa o Paranhos tentando buscar a arrancada mas já muito cansado também toda a equipe do Urso já esgotado Mancuso vai para a bola quarto zagueiro pega bem pode acertar um tirambaço quem sabe para levantar o torcedor colocar um sorriso nos lábios do torcedor Mancuso bateu para o gol goleiro bem colocado o arqueiro Jefferson não deu rebote não deu rebote fez uma defesa tranquila no apagar das luzes estamos chegando ao finalzinho do jogo Urso União ABC Urso tendo a oportunidade de voltar hoje no G8 opa cartão amarelo para quem César? para o número 14 da equipe do Urso Iago Iago entrou no lugar de quem o Iago César só para refrescar a minha memória o Iago saiu Bruno Bruno lateral esquerdo Bruno saiu obrigado Wilson obrigado César Iago portanto com a 14 no lugar do lateral esquerdo Bruno Pedro Caçapa fez o que pôde com o que tinha 2x2 merecia uma vitória jogou um primeiro tempo com o futebol um pouquinho depois dos 15 minutos um pouquinho mais ofensivo porém na etapa complementar quando tudo parecia definido eis que não aparece um velocista numa lameda aberta pela direita chegou o Lucas camisa 8 vai ter alteração aí na equipe do União vai entrar o 14 da equipe o Alex Moraes vai sair o centroavante Marcelinho Marcelinho sai para a entrada do Alex Marques agora está certo o técnico Paulo Mule o Mule Alex Marques vai entrar na equipe do ABC Guilherme toca a bola de lado se apresenta para jogar o camisa 8 Lucas prende a jogada falta 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 para lateral perdão o árbitro deixa a marca lateral de que a bola havia saído Hilbert se apresentava para a cobrança deixa agora para a cobrança no lateral direito que é Júnior 48 tirou a segunda bola mais uma vez é do ABC chega Hilbert estica o compasso afasta dali vai daqui a pouco terminar o jogo estaremos entrando no último minuto da partida Urso que vencia um jogo que parecia liquidar a fatura bola tocada para o campo de ataque aqui David não chega não não chega não está bem Fredmon está puxado não dá para o David correu mas a bola muito esticada não dá para ele não bola para a defensiva do União ABC camisa 3 Matheus tira dali de cabeça a zaga com o Júnior Júnior para Hilbert Hilbert sai do primeiro tenta o toque para quem olha não tem ninguém a segunda bola sobra de bola é toda do ABC realmente não dá olha a equipe do União ABC se joga na área o árbitro está bem pertinho fala levanta e vamos para a bola último minuto estamos no último minuto da partida David tenta subir briga no alto não leva vantagem não digo a segunda bola mais uma vez sobrada para a Highland abre na direita não deu para o Luberto a bola sai pela linha lateral vai terminar o jogo no estádio Cacil do Cândido Pereira Urso na oitava rodada consegue apenas um empate dentro de casa com sabor de derrota um sabor amargo de derrota esse empate diante do União ABC uma equipe que não vem fazendo um bom campeonato União ABC já sofreu três derrotas o Urso com seríssimos desfalques poderia sair daqui hoje com um resultado bem melhor bem mais agradável Cesar Filho um empate com sabor de derrota para o Urso do Cesar infelizmente aconteceu terminou com empate aqui nesse momento Pedro Caçapa está aqui parado próximo ao banco de reservas aqui infelizmente o Urso sai com empate aqui agora sábado pega a equipe do operário do Corumbainse lá em Corumbá é difícil ouvir ser líder do campeonato mas consequência do jogo né fazer o que vamos aguardar aqui os jogadores do Urso saindo o Alisson o goleiro Alisson para cá os jogadores já se dirigiram todos nos vestiários nesse momento Pedro não quis falar não Cesar não ele já está esperando aqui os jogadores todos no vestiário eu observei o Leandro saindo xingando parece muito nervoso né o zagueiro Leandro reclamando bastante o Leandro já lá nos vestiários né todos os jogadores foram para o vestiário vou tentar falar aqui com o jogador que está chegando aqui da equipe do Urso de Mundo Novo realmente estava tudo certo né para sair com resultado positivo vai fazer o que está saindo aqui o lateral da equipe do Urso de Mundo Novo Júnior o Júnior estava tudo certo a gente vencendo acabamos levando um gol complica no campeonato né Júnior é complica um pouco mas a equipe está focada não veio o resultado que esperávamos dentro de casa lutamos trabalhando fomos até o fim e agora é trabalhar a semana e o próximo jogo conquistar a vitória é um jogo difícil agora sábado lá em Corumbá contra o Corumbáense mas vamos treinar durante a semana e vamos lá treinar forte claro nossa equipe é uma equipe boa viemos com algumas lesões mas essa semana vamos trabalhar forte e vamos em busca da vitória fora de casa esse é o lateral direito júnior da equipe do Urso de Mundo Novo então nesse momento eu vou ficando por aqui o Wanderlei Gomes problema aqui mas está tudo certo nós falamos aí na próxima partida aqui na toca e a todos um grande abraço obrigado Cesar Filho Wilson Pereira Pedro Caçapa não quis muita conversa não realmente não está contente e não é por menos né a equipe que estava vencendo o jogo por dois a um primeiro vencendo no primeiro tempo por um a zero aí com 20 segundos de jogo um apagão toma o gol de empate aí vai lá com um golaço de cabeça do centroavante que foi o melhor homem em campo indiscutivelmente o Júnior Paranhos o melhor homem em campo faz um golaço dois a um fica à frente novamente até os 34 perto de 35 minutos do segundo tempo quando dá de novo um apagão quer dizer foram dois apagões fatais e letais contra a equipe do Urso que poderia e deveria ter feito o dever de casa digo apesar de ter se esforçado ao máximo com o que tinha de melhor com mais de 50% do time desfalcado a equipe deixa a desejar sai daqui com um resultado adverso por jogar em casa é e os torcedores de cabeça baixa ficam chateados que o placar não veio mas também não houve vai é porque eles observaram que todos os jogadores tiveram muita determinação dentro de campo construíram o placar duas vezes saiu na frente no 1 a 0 na falha do goleiro da equipe do União depois o Pedro Caçapa deu uma bronca em todos os jogadores do intervalo voltaram com muita garra mas a 20 segundos do segundo tempo sofre o gol de empate não se acanharam partiram para cima num cabeceio do Júnior Paranhos fizeram o placar mais uma vez dois a um quando aos 30 minutos ao decorrer dos 30 minutos sofreram novamente o empate que arrebentou com os ânimos em um momento que o time do Ur já estava todo cansado e que o Elton Lima já tinha sido substituído aos 34 e 30 do segundo tempo o gol do Lucas numa descida fulminante duas jogadas de velocidade uma de velocidade do alemão pela direita o camisa 7 alemão é o primeiro gol foi numa descida do camisa 11 Gabriel o Gabriel desceu pela esquerda na velocidade cruzou rasteiramente e o alemão fez o gol de empate e o gol depois de empate de novo com participação do alemão em cima do Leandrão pela direita desceu em velocidade lá para cima do Júnior perdão o Júnior lá pelo campo direito de ataque setor defensivo do Urso o Bruno na verdade estava por lá o camisa 6 quando chega para arrematar num golaço uma pintura de gol do camisa 8 Lucas não era uma bola indefensável mesmo 2x2 quando já parecia construído o placar perto de 35 e o jogo morno o jogo estava parado naquele momento o jogo muito parado até os 15 minutos do segundo tempo o Urso arrebentou jogou tudo que tinha que jogar mas quando começou as substituições a equipe do Urso quebrou perdeu o meio campo e se não acaba logo o Urso ia sofrer a derrota porque o Urso não tinha mais ataque apenas um jogador isolado que entrou no finalzinho ficou isolado sem nenhuma chance de reverter a situação o empate para o Urso ainda ficou de bom tamanho perante o destaque da equipe do União do ABC que no finalzinho estava mandando no jogo muito bem um grande abraço ao Wilson Pereira Cesar Filho ao Vandir Silva também ao Vaguinho Gilmar o pessoal aqui da nossa imagem para o Facebook um abraço também ao nosso comentarista Júlio Melo Clodoaldo Leles nós estamos indo embora girando é claro os nossos patrocinadores no encerramento da jornada esportiva aqueles que fazem a festa do futebol acontecer hoje estivemos falando também em nome do supermercado Hipólito da farmácia Estrela e Farma Líder falamos em nome da Máfer Ferragens e Ferramentas Tornearia J. Silva do Jonas e ótica científica de Mundo Novo grande abraço também aos amigos da Copa Grill Mini Mercado Moreira Mineração Mundo Novo Global Internet Escritório Bandeirantes Pesquipag Itália do Silvino Escritório Despachante Jéssica do meu amigo Toninho Malabim Acessórios Borracharia Vitória e os vereadores Paulão do PV Pinduca e Gil do Amaral incentivando o esporte um grande abraço para você amigo torcedor e a gente se encontra nos caminhos do futebol Vanderlei Gomes a voz do futebol Panda